Senhoras e senhores, a vida do número regimental declara aberta a sexta reunião da Comissão Externa à Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar a apuração dos fatos relacionados à tragédia que vitimou centenas de jovens em Centro Municipal de Santa Maria e oferecer sugestões de aperfeiçoamento à legislação sobre o tema. Encontra-se sobre as bancadas com ordem da ata da quinta reunião, consulta o plenário se há necessidade de leitura. Havendo solicitação de dispensa, está dispensada a leitura e discussão, não havendo quem quer discutir, nem votação dos deputados que aprovam, permanece como se contrata, está aprovado. Informo que esta audiência pública, além dos meios de comunicação da Casa, está sendo transmitida pela internet. Qualquer pessoa poderá assistir e ainda participar, por meio do bate-papo da comissão, no site do www.democracia.gov.br. As perguntas dos internautas serão levadas a conhecimentos parlamentares presentes e poderão ser respondidas no momento da audiência pelos deputados e, igualmente, pelos nossos convidados. Requerimentos. Primeiro item da hora do dia, requerimento, Sr. Paulo Pimenta, e convite para participar desse apurco, delegado Santa Maria, Sr. Marcelo Arigoni, Sandro Meinerz. Meinerz, assim que diz, Sandro? Meinerz. Sou pelo duro, né? Em discussão, havendo o que eu queria discutir em votação, os senhores concordam, parece que não se contra aprovaram. Convido para compor a mesa os ilustres delegados, o delegado general de Santa Maria, Dr. Marcelo Mendes Arigoni e o Dr. Sandro Luiz Meinerz, delegado de Polícia de Santa Maria. Reitero que esta audiência está sendo transmitida pela internet. Na medida do possível, vamos também trazer para a discussão os encaminhamentos que surgirem a partir dos nossos internautas. Senhoras e senhores, nós estamos num período muito importante desse processo. A primeira delas, o acompanhamento do que diz respeito à investigação que nós estamos acompanhando acerca do episódio ocorrido em Santa Maria, propriamente dito. E a segunda tarefa dessa comissão é apresentar para o país uma sugestão de alteração da nossa legislação que possa evitar que uma situação semelhante a essa, vivida em Santa Maria, possa se repetir em outros lugares. Hoje, eu diria que não só o Brasil, mas o mundo inteiro acompanha os desdobramentos desse episódio. Ao longo desses últimos meses, delegado Marcelo, a gente tem recebido aqui diversas autoridades e conversado com muitas pessoas no Brasil e de fora do país. E existem alguns episódios que eles são emblemáticos. As pessoas fazem referência a um grande incêndio que ocorreu nos Estados Unidos, um incêndio que ocorreu na Austrália, um incêndio que ocorreu na Argentina. E a pergunta que as pessoas fazem é quem foi responsabilizado por aquilo e o que aquilo provocou em termos de mudanças no país. Tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista, eu diria, quase que cultural. Nesses dias, o comandante dos bombeiros do Estado de São Paulo nos dizia aqui, e eu não sabia, que o código de obras, o primeiro código de obras que nós tivemos no Brasil foi em São Paulo e isso ocorreu após o grande incêndio do edifício Elco. Não existia código de obras no Brasil. Então, infelizmente, essas tragédias, elas também levam a mudanças importantes para melhorar a capacidade de fiscalização da sociedade, a responsabilidade do poder público e assim por diante. E eu acredito que o trabalho dos senhores que estiveram à frente dessa investigação é um trabalho muito importante, porque talvez, talvez não, com certeza, são as pessoas que mais conhecem no detalhe as causas dessa tragédia e o encadeamento de fatos que colaborou para que aquilo que aconteceu em Santa Maria tivesse acontecido. Então, eu agradeço muito a presença dos senhores aqui. Tenho certeza que os parlamentares que estão aqui presentes, e os parlamentares que vão chegar no decorrer da reunião têm muito interesse em conhecer detalhes e, principalmente, ouvindo os senhores o que nós podemos melhorar, não só em termos de legislação, mas também para que exista uma nitidez mais clara em termos de responsabilidade dos agentes públicos. A gente tem observado aqui uma grande tentativa de, como se diz em uma linguagem popular, um jogo de empurra, né? Tem gente que já chegou aqui a dizer que, ao fim e ao cabo, tem alguns que gostariam de dizer que o culpado mesmo foi o cara que foi na boate, né? Porque ninguém mais tem responsabilidade. Não é, Pedro? Qualquer do que disse esses dias daqui um pouco, nós vamos chegar à conclusão que os culpados foram os pais que permitiram que os jovens tivessem ido na boate, porque, do ponto de vista do Poder Público, ninguém assume qualquer tipo de responsabilidade. Então, a palavra está à disposição dos senhores, para que possam fazer uma apresentação inicial, e depois nós vamos ter o tempo necessário aqui para poder ouvir os colegas parlamentares e poder fazer aqui réplicas, tréplicas e tudo aquilo que for necessário para podermos aproveitar da melhor maneira possível a presença dos senhores aqui. O tempo inicial de 20 minutos, para que possam fazer a apresentação inicial e depois, no decorrer do debate, a gente vai... Precisa um pouquinho mais de tolerância, ali não há nenhum problema. Eu sou o presidente dessa comissão, em nome de quem eu saúdo todas as pessoas aqui presentes. Eu sou o delegado de Polícia Regional de Santa Maria, região central do Estado, que engloba 21 municípios da região central. Estou na região lá há cerca de dois anos, quase dois anos e meio, estava há dois anos e um mês, eu acho, quando ocorreu essa tragédia, em Santa Maria. E, para explanar rapidamente, nós fomos acordados às quatro da manhã, às quatro da manhã do dia 27 de janeiro, com informação por parte do plantão da Polícia Civil, no sentido de que havia um incêndio na boate que talvez houvesse alguns mortos. Logo a seguir, nós nos deslocamos até o local e nos deparamos lá com uma situação realmente bastante calamitosa. Ainda havia a fumaça, os bombeiros ainda estavam fazendo, ainda jogando água para pagar. Na ocasião, eu entrei no local, nós tínhamos cerca de 40 corpos que nós conseguíamos identificar num primeiro momento, porque nós não conseguimos entrar para que a gente tivesse a dimensão exata da tragédia. Depois, a gente soube que se tratava de mais de 230 pessoas que, naquele momento, faleceram naquele evento. A partir daí, a Polícia Civil trabalhou de maneira consertada, vamos dizer assim, com as outras forças, naquelas primeiras 24 horas, visando deliberar aquela crise, aliás, visando debelar aquela crise. Nós mandamos um comitê de gerência de crise, naquele momento, ali no local, improvisado, juntamente com os bombeiros, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Brigada Militar, com o Exército, com a Aeronáutica, com o Guarda Municipal, com todas as forças, praticamente todos os atores sociais, forças públicas e privadas, a SAMU, se fizeram presença no local. E a gente fez um comitê de gerenciamento ali provisório, visando especialmente a retirar as vítimas daquele local, encaminhar para um local onde pudessem ser identificados, pudessem ser feito o registro de ocorrência, coletado o material, expedidos atestados de óbito e entrega para os familiares. Nós acabamos deliberando e levando para o Centro Esportivo Municipal, e trabalhamos quase 24 horas nesse sentido. Na manhã do dia seguinte, nós... gestão de óbito, eu acabei de receber uma informação aqui, de que nós entramos em votação nominal. Eu queria solicitar, porque eu não queria perder nenhum minuto na exposição do delegado, eu queria solicitar que a gente suspendesse por cinco minutos, para permitir que os deputados pudessem fazer a votação, e retornar para ouvir inteiramente, se for possível. Então, nós vamos fazer isso, tá? Vamos fazer isso. Vamos estender por cinco minutos, pedir licença para o senhor. Como a gente está começando, não teria prejuízo. E os colegas podem vir todos também, sem necessidade. Senhoras e senhores, reabertos os trabalhos, após essa breve interrupção, em função da votação nominal, teremos então a oportunidade de devolver a palavra para o delegado Marcelo, o delegado Sandro, para que possam fazer essa exposição inicial, acerca do inquérito, da investigação, para que, posteriormente, nós possamos realizar o debate. A palavra está à disposição do vossa senhoria. Então, senhores, nós fomos acionados por volta das quatro da manhã, do dia do fato, lá no dia da madrugada, 27 de janeiro, e por volta das cinco, eu estava no local, né? As pessoas já haviam morrido, as forças todas, como eu disse, todas as forças privadas e públicas do município de Santa Maria vieram em socorro, ambulâncias, polícia rodoviária, exército, aeronáutica, polícia rodoviária federal, estadual, bombeiro, brigada, polícia, guarda municipal, enfermeiros, psicólogos, todos foram para o local. Nós deliberamos rapidamente ali, montamos um gabinete de gestão em frente ao local, no estacionamento do Carrefour, e a partir dali, deliberamos que transportaríamos as vítimas para o centro esportivo municipal. Foi necessário o uso de caminhão do primeiro regimento da Brigada Militar, nós fizemos três viagens com o caminhão, tantos que eram os corpos das vítimas, conseguimos levar para o centro esportivo municipal, e nós tínhamos um problema muito difícil de resolver naquele momento, que era conseguir o quanto antes fazer a identificação das vítimas, reconhecimento das vítimas, coleta dos materiais que nós precisávamos para o inquérito policial, emissão de atestado de óbito, registro de ocorrência de cada uma daquelas pessoas. Paralelamente a isso, já uma equipe de policiais foi designada para já começar a investigação, já começaram a ouvir algumas pessoas e conversar informalmente, no momento do fato, e nós passamos então a essa fase, das primeiras 24 horas, nessa questão da identificação e liberação dos corpos. No centro esportivo municipal em Santa Maria, há mais de um ginásio, no ginásio, num dos ginásios menores, então nós colocamos todas as vítimas, uma ao lado da outra, algumas tinham carteira de identidade, outras não, a grande maioria das mulheres não tinha, porque elas deixam na bolsa e as bolsas ficaram na boate, então foi bastante difícil. Nós tínhamos uma outra circunstância bastante desfavorável também, que é as meninas, às vezes as menores, trocam as carteiras com os irmãos, trocam as fotos, então é uma identificação insegura a partir da carteira de identidade. Nós tínhamos, naquele momento, um clamor muito grande por parte dos familiares, que queriam entrar no local, e vocês imaginem a gente deixar entrar os familiares de 230 pessoas para reconhecerem os seus filhos. A situação era muito difícil, para você ter uma ideia, assim, para ter uma noção do que era aquilo, era um corpo de uma menina jovem, com um celular tocando em cima, e em cima do celular dizia mãezinha. Era uma mãe, era um familiar que estava procurando por um filho para saber se o filho estava vivo. Então, a situação era realmente muito difícil. Depois de um certo tempo, a gente conseguiu colocar os familiares todos para dentro do pavilhão maior, do ginásio maior, montamos equipes, juntamente com psicólogos, com assistência social, e fomos passando de 10 em 10 os familiares para que eles entrassem e reconhecessem de 10 em 10 os seus familiares. Isso foi feito por quase 24 horas. Com o reconhecimento que foi feito, então, de forma pessoal, foi feito com o Instituto Geral de Peris, escolhendo identidade pela identificação da atiloscópica. E também, a partir de documentos de identidade, atuando em três frentes, nós conseguimos aí, até amanhã do dia seguinte, nós tínhamos apenas uma vítima, né? Na manhã do dia seguinte, nós tínhamos conseguido entregar praticamente todos identificados, ocorrência registrada, auto de reconhecimento, e feita a coleta função de coração e bexiga, que não foi a Polícia Civil que fez, foi o Instituto Geral de Peris, que lá no Estado do Rio Grande do Sul não é subordinado à Polícia Civil. No Estado do Rio Grande do Sul, o Instituto Geral de Peris é um braço do Estado, como é a Brigada Militar, como é a Superintendência Penitenciária, né? Então, eles trabalharam hermanados com a gente, mas eles são um outro, eles têm uma gestão independente da Polícia Civil. Em 24 horas, nós conseguimos terminar essa fase e partimos, então, para o que seria realmente o mistério da Polícia Civil, que era a investigação do caso, né? Na sequência da investigação que começou na madrugada, já foram colhidos formalmente depoimentos, naquela manhã e na tarde, nós já tínhamos prisões já sendo representadas, já havia representações por prisões, e logo a seguir, quatro prisões temporárias, de dois proprietários do estabelecimento e de dois músicos. Então, a investigação já avançou. E, dali em diante, se seguiram dias exaustivos, na verdade, foram 55 dias de investigação incessante, né? Nós, em cinco delegados de polícia, 27 agentes policiais, eu acho, num núcleo principal, trabalhando aí em torno de 15 horas por dia, sábado e domingo, para tentar dar uma resposta o quanto antes sobre o fato, e especialmente premidos pela nossa legislação, né? Nós tínhamos réus presos, né? O prazo de réu preso se escoava rapidamente, pedimos de início uma prisão temporária por 30 dias, a justiça só nos deu por cinco. Quando os cinco se venceram, nós pedimos uma renovação por mais 30, nós ganhamos mais 30, então nós tínhamos 35, 35 dias para terminar esse inquérito policial. Aí nós tínhamos a mídia do mundo inteiro, realmente do mundo inteiro, tinha a imprensa do Iraque, da China, da América Latina toda lá, a pressão popular muito grande, vocês devem imaginar, a pressão de todas as ordens, né? E a pressão do prazo, então nós realmente corremos muito com isso. Nós conseguimos aí, em 55 dias, ouvir quase 900 pessoas, né, Sandra? Quase 900 pessoas, diversas perícias, diligências, mandados de busca, realmente fizemos muita coisa nesse prazo, e especialmente premidos em razão das prisões, né? Chegou, chegaram a representar por relaxamento das prisões, em razão de que estavam há um tempo presos, isso acho que foi até o STJ, né? Foi negado, em razão da magnitude do fato, como a gente dizia lá, para fazer um inquérito policial de furto, eu tenho 30 dias. Imagine-se um inquérito policial de uma magnitude que eu tenho 241 pessoas mortas, mais 623 ou mais feridos, 640 feridos, que nós conseguimos identificar, e todas as repercussões disso. Um inquérito policial, que nos Estados Unidos, eles levaram nove meses para fazer. Então, realmente, nós fizemos um tempo de 55 dias, é óbvio que não conseguimos elucidar todas as circunstâncias, seria humanamente impossível fazer isso em 55 dias. Nós conseguimos apresentar um fato principal, elucidado, mais de 90% do fato elucidado, apresentamos um relatório final com 180 e poucas páginas, e ao final desse relatório, esse relatório é público na internet, nós dissemos que faltavam, sim, alguns fatos a serem esclarecidos, estão elencados ali, alguns deles, que não diziam diretamente como o núcleo principal, mas que poderiam ter alguma relação, alguma vinculação, e trazer algum esclarecimento, ou até alguma responsabilidade, em razão do fato principal. Nós acabamos concluindo esse inquérito, então, agora há poucos dias, e a técnica policial diz que o indiciamento é o indicamento, o indício vem de dígito. Então, o delegado, quando indicia alguém, ele está apontando, apontando o que? Apontando que existem indícios de crime. Então, nós achamos indícios de crime, sim. Nós indiciamos, eu acho que 16 pessoas, se eu não me engano, e tivemos mais 12 apontamentos, vamos dizer assim, entre improvidades administrativas, ao todo foram 28 pessoas, mas foram 35 apontamentos, né? Entre improvidades administrativas, apontamento para o Tribunal de Justiça, em razão de foro por prerrogativa de função, e os indiciamentos criminais. Então, nós concluímos com os indiciamentos, por quê? Entendemos que havia, sim, indício de crime, porque aquelas condutas daquelas pessoas, se fossem condutas positivas ou negativas, condutas ativas ou omissivas, elas contribuíram, de alguma maneira, para o resultado morte, e para o resultado dos feridos, e apontamos que houve, sim, no nosso entender, nas conclusões do nosso inquérito policial, que não foram feitas por mim, foram feitas por cinco delegados de polícia, apontamos que havia também indícios de improbidade administrativa. Então, as conclusões do inquérito policial, elas vão trazer repercussões na esfera civil, administrativa, criminal, e também na esfera política. Porque, como vocês bem sabem, até vocês, as três esferas, a Câmara de Vereadores de Santa Maria, a Assembleia Legislativa do Estado, e vocês nos procuraram, a Câmara dos Deputados nos procurou, dentro da sua função fiscalizatória e legislativa, acompanhando o inquérito policial. Então, nós estamos trazendo hoje uma cópia do inquérito policial, todo digitalizado para vocês, concluído, com essas ressalvas, que nós elucidamos praticamente tudo o que tinha e dizia com o fato principal. Alguns fatos periféricos estão dando ensejo lá a alguns outros inquéritos que não dizem diretamente com o fato principal. Já houve agora a denúncia por parte do Ministério Público. A denúncia veio menor do que nós esperávamos, veio com um número um pouco menor de indiciamentos. Na verdade, isso não nos surpreende muito, porque, como eu disse, o indiciamento, ele tem requisitos diferentes da denúncia. O indiciamento, ele tem a ver com indícios de crime. E a denúncia precisa de crime em tese, autoria, materialidade, viabilidade probatória, justa causa para a proposição penal, outras circunstâncias. Então, veio um número menor, nós esperávamos realmente que viessem mais indiciados, viessem mais ou menos na linha do nosso indiciamento, mas, cada um no seu papel, não é o nosso, o Ministério Público, um deles. Eles nos requisitaram algumas dirigências com relação a alguns dos investigados, e quanto a outros, eles já, inclusive, promoveram o arquivamento. Então, eu acho que é isso nesse momento, uma primeira explanação. Não sei se o Dr. Sandro queria complementar, e eu acho que nós ficamos mais à disposição de vocês para eu não me estender muito nessa explanação. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar o deputado Paulo Pimenta, em nome de quem eu saúdo a todos os integrantes dessa comissão, e dizer que é um prazer poder estar aqui nesse momento para que a gente possa trazer alguma contribuição dentro daquele universo de situações adversas que nós enfrentamos nos últimos 60 dias, para que fatos semelhantes, análogos a isso, nunca mais se repitam no Brasil. O que nós vimos em Santa Maria, o que aconteceu lá, eu tenho absoluta certeza do que estou dizendo, é uma convicção minha e de todos os colegas, sejam eles delegados e agentes que participaram dessa questão, é que aquilo não foi exatamente uma tragédia, aquilo foi um somatório de fatores que pronunciaram uma tragédia anunciada. Talvez pudesse ter acontecido em qualquer lugar do Brasil, mas aconteceu em Santa Maria. Digo que poderia ter acontecido em qualquer lugar, porque 800 e tantos estabelecimentos congêneres parecidos já foram fechados no Brasil, conforme veiculado na mídia nacional. Alguns detalhes importantes, e eu gostaria de usar esse momento para isso. As causas do incêndio. A gente se debruçou muito especificamente nisso e constatamos algumas coisas. E aí, certamente, os senhores terão um papel importante na questão de legislar sobre algumas questões futuras, poder, vamos dizer assim, pensar alguma coisa, entabular alguma questão de mudança legislativa no sentido de minimizar ou melhorar algumas questões. Primeiro, o fator preponderante para o incêndio aconteceu em decorrência de uso de um fogo de artifício que não poderia ter sido utilizado em um ambiente fechado. É um artefato que é produzido exclusivamente para uso externo. Esse artefato, para a surpresa, para a minha surpresa, com certeza para a surpresa de todos vocês, ele é um artefato que é inclusive às vezes utilizado em festas recreativas de pessoas, enfim, mas ele produz centelhas de fogo que nos primeiros 10 ou 12 centímetros ele produz fogo, provavelmente dito, que chega a uma temperatura, segundo a perícia, de 1.700 graus. A partir daí, ele produz mais um raio de centelhas que chegam até 1,50 metros, mais ou menos, de extensão, as fagulhas expelidas por esse artefato, e a temperatura desse artefato, ela chega lá entre 700 e 800 graus durante esse produto sendo expelido pelo fogo de artifício. Veja bem, é um artefato vendido livremente, comercializado livremente, claro que o fabricante põe uma especificação para ser utilizado em ambientes externos, exclusivamente, e lá ele foi utilizado inadvertidamente em ambiente interno. Digo mais, se ele tem essa temperatura de 700 ou 800 graus, a espuma que revestia o palco da boate e aquela região da boate, uma espuma de poliuretano utilizada em hospitais, clínicas, enfim, é também utilizada inadvertidamente, sem nenhum controle. Essa espuma é colocada para um revestimento entre aspas acústico, que na verdade não tem nada de acústico porque ela não isola o som, ela apenas evita a reverberação, o eco do som, mas é muito utilizada. Essa espuma, quando submetida a queima, e isso foi provado pela perícia também, ela produz o cianeto, o gás cianídrico, o mesmo gás utilizado em Auschwitz na Segunda Guerra Mundial, o mesmo gás que é utilizado nos Estados Unidos nas câmeras de gás para execução nos Estados que adotam a pena de morte até hoje. Então, veja bem, são produtos livremente comercializados que podem ser adquistos por qualquer pessoa, sem qualquer tipo de observação, para o fim que melhor lhe aprover. Então, essa questão é importante. Então, nós temos o quê? Uma espuma que entra em combustão entre 270 até 370, 380 graus. E um produto, um artefato pirotécnico que chegava a expelir centelhas que lá na ponta dele chegava a 700 graus. Então, obviamente que isso aí foi determinante para o início do incêndio. Outro detalhe, essa espuma ela era mal colocada e os senhores, nós trouxemos nessa cópia digital que está aí, todo o laudo dos peritos e os peritos trabalharam muito bem nessa questão. Nós temos fotos do como era montado o ambiente da boate antes do evento. E aí, aproximando, trabalhando essa foto, aproximando ela, a gente pode ver que a colagem dela era toda irregular. Então, certamente, essas fagulhas, essas centelhas, elas entraram no meio da espuma, a espuma é porosa e acabou acontecendo esse acidente. Os peritos, inclusive, disseram que a espuma, além de inflamável e tóxica, ela é combustível. portanto, é um dos fatores preponderantes para o incêndio. Então, nós tivemos ali a questão da espuma, a questão do artefato pirotécnico, nós tivemos um estabelecimento que não era fiscalizado, um estabelecimento que foi montado exclusivamente com um fim arrecadatório, em que as pessoas colocaram ali uma série de bretes, vamos dizer a palavra brete, porque foi muito batido na mídia isso, mas na verdade, tecnicamente, chamam de guarda-corpos, que são aquelas estruturas metálicas que servem para, vamos dizer assim, para direcionar as pessoas no interior de um estabelecimento. Esses instrumentos, artefatos ou objetos metálicos lá colocados na boate, eles foram decisivos também para um grande número de modos. Por quê? Porque atravessaram na frente das portas. Quando aconteceu, e aí nós temos dois vídeos aqui, depois nós podemos apresentar para os senhores, no segundo vídeo, há uma questão temporal que fica bem evidenciada, que em cerca de 45 segundos após o princípio do incêndio, a fumaça tóxica, preta tomou conta do ambiente, ela se espalhou completamente para o ambiente e as pessoas perderam a visão, já não enxergavam mais nada. Não haviam luzes de emergência, não haviam aquelas rotas de saída pintadas no chão, enfim, nas paredes. O que aconteceu? As pessoas correram e tiveram a sua saída do estabelecimento obstruída por aquele obstáculo. Muitas pessoas... Vários obstáculos. Mas aquele, principalmente, eu estou ressaltando, porque as pessoas chegaram num determinado momento em que o espaço que havia entre esses instrumentos metálicos era de um metro, um metro e meio, não mais do que isso. Certamente as pessoas ficaram aglomeradas ali e uma das únicas alternativas que elas tiveram era correr para um lado que tinha uma possibilidade, que foi a questão dos banheiros. Os senhores têm, dentro dos autos do inquérito aqui, algumas fotos que foram, inclusive, a meu juízo, inadvertidamente colocadas na internet. É um fato muito chocante para ser colocado dessa forma. Mas são pilhas de corpos que ficaram dentro desses banheiros. Existem, não quero, pediria só que talvez não fosse essa parte, não fosse publicizado, a gente poupou a questão das famílias das vítimas em relação a essa informação. Em algum momento isso vai ser no processo, mas nesse momento ainda é bastante crepitante o clamor das vítimas. Então, todas essas irregularidades, da falta de luz de emergência, da falta de rotas de saída. Segundo os peritos, aquele estabelecimento devia ter várias rotas de saída. iluminadas e devidamente... Exatamente. Aí o que acontecia? Deveria ter a capacidade de tirar 800 pessoas em um minuto do local. Para que isso fosse possível, não deveria ter aquelas estruturas metálicas e todas as rotas de saída, elas deveriam chegar na porta principal do estabelecimento e lá deveria ter oito unidades de passagem. Uma unidade de passagem, segundo a norma técnica, a NBR 9077, que é a norma que regula toda essa questão de segurança e prevenção de incêndio, ela diz que tem que ter 0,55 metros para cada pessoa. Então, sem nenhum obstáculo, com tudo definido, as rotas devidamente sinalizadas, ventilação, enfim, as pessoas teriam... 800 pessoas poderiam sair em um minuto. Lá havia, no máximo, quatro rotas de passagem com obstáculos. Por isso que nós temos esse número absurdo de pessoas mortas e feridas. Mas, além deste guarda-corpo, haviam outros instalados no hall de entrada para a questão dos caixas, para definir as pessoas que saíam e diferenciar das pessoas que entravam, das pessoas que queriam sair e fumar fora do estabelecimento. Fora do estabelecimento, havia sido implantado na calçada, no passeio público, uma estrutura metálica também, inadvertidamente, que era o chamado fumódromo. As pessoas entravam ali também. Aquele obstáculo também foi decisivo. Havia um táxis estacionados irregularmente ali, não pode estacionar, eram estacionados ali. Não havia também alguém que fiscalizasse para que eles não ficassem ali. Num primeiro momento, não perceberam a dimensão da coisa, ficaram observando o que estava acontecendo. As pessoas conseguiam sair da boate e eram barradas todas naquele espaço entre carros, entre aquelas estruturas metálicas, e não conseguiam sair porque os que saíam já saíam com dificuldade respiratória. Estávamos tendo um problema lá dentro. Cianeto, monóxido de carbono, a sinergia disso, segundo os peritos do ML Gaúcho, ela foi decisiva para essas 241 mortes. O somatório, a simbiose desses dois gases tóxicos. Então, esse somatório de detalhes, eu quis fazer isso de forma bem breve, ele foi muito importante. Um outro detalhe também crucial é que não havia exaustão. Toda saída de ar acabava acontecendo pela porta principal. Isso é um fator muito importante. Por quê? Porque se tivesse uma exaustão para cima, por exemplo, uma saída, certamente, aquela fumaça negra demoraria muito mais para tomar conta do ambiente e provavelmente o número de mortes ou feridos seria infinitamente menor do que isso. Só para complementar em um dos vídeos que nós vamos mostrar, dá para ver bem que inclusive a ventilação acabou fomentando, funcionou como comburente, dá para verificar bem, isso aí acabou fazendo com que a fumaça, com que o fogo pegasse mais ainda na espuma. Exatamente. Outro problema, as janelas tinham sido todas dedadas, fechadas, trancadas, preocupadas exclusivamente com essa questão do problema acústico que incomodava os vizinhos, as pessoas cada vez foram vedando, foram fechando mais o estabelecimento e aí, se é um estabelecimento completamente fechado, sem um sistema de exaustão de ar, quer dizer, isso aí também foi determinante para essa questão. Outro detalhe fundamental, os peritos apontaram um detalhe muito interessante, a norma técnica tem uma cláusula especial que diz o seguinte, estabelecimentos sem janelas, eles deveriam ter os Spenglers, que são aqueles suveiros artificiais que jogam água num caso de incêndio, isso não havia na boate, a boate tinha apenas uma saída, duas portas, uma questão que foi muito debatida lá em Santa Maria, duas portas, mas uma única saída, quer dizer, eu boto um obstáculo físico no meio dessas portas e automaticamente eu tenho duas portas, a norma técnica requer para esses casos primordialmente duas saídas e uma mais afastada da outra o quanto possível, isso não tinha no local, só para fazer uma contribuição, a porta ou as portas eram lá, o fogo começou aqui, onde era o melhor lugar para o fogo começar na boate? Aqui, o fogo começou no melhor lugar que poderia, o lugar que propiciaria a saída do maior número de pessoas porque a porta era lá, vocês imaginem se o fogo começasse aqui, ou se o fogo começasse na porta o que teria ocorrido? Para ver as condições desfavoráveis que havia, que não havia como aquelas pessoas saindo lá dentro mesmo. Então, colocando essas questões, são questões que todas elas adicionadas, a concomitância, a concorrência dessas circunstâncias, elas foram decisivas para toda essa tragédia que aconteceu. Seiscentas e poucas pessoas feridas, duzentas e poucas pessoas mortas. Só mais um detalhe também que ficou bem definido. Eles colocaram uma parte da boate, ela foi erguida posteriormente e foi feita uma edificação de madeira no interior dela. Toda a edificação de madeira nesses locais de aglomeração de pessoas, ela torna, ela muda a atividade de risco do estabelecimento. Ele passa a ter um risco maior, um risco grande, porque é, obviamente, o risco de um incêndio é muito maior quando há uma estrutura metálica. Em cima da qual eram colocados lá, por exemplo, a questão de todas as bebidas, o depósito de bebidas funcionava, parte dele em cima dessa estrutura metálica, onde não havia extintor de incêndio. Os extintores de incêndio na parte de baixo da boate, embora não tenham funcionado na hora, outro fator que também contribui muito, se tivessem funcionado, talvez tivessem aplacado o incêndio. Se não tivessem aplacado, as pessoas teriam mais tempo para deixar o local. Isso falhou. Nessa parte de cima também não havia extintor de incêndio. Enfim, então são muitos detalhes que nós estudamos, nós debruçamos nisso. A legislação é bastante complexa, a legislação um tanto quanto confusa, há um descompasso, as pessoas que trabalham nesses setores eles desconhecem as legislações que regem os seus comportamentos, as suas condutas, o que a juízo nosso naquele momento é uma coisa inadmissível quando se trabalha com vida, segurança, integridade física e saúde das pessoas. Então, esses fatores todos adicionados, eles foram determinantes nessa questão. Então, nós temos algumas questões aí que eu já quis ressaltar da espuma, dos fogos, enfim, porque precisamos ter regramento para essas questões. Obviamente que isso não pode acontecer novamente. E outra questão, até a título de sugestão, talvez até uma legislação nacional, uniformizando todas essas questões, para evitar que, ah, no município X a legislação é ótima e tudo funciona muito bem. Já no município Y não funciona nada, não há uma legislação adequada. Enfim, porque nós precisamos colocar um basta nessa questão e a grande preocupação que nós tínhamos não era simplesmente esclarecer esse fato, ela também contribuiu de certa maneira para que a sociedade brasileira se acorde. Na Argentina, eu acho que o fato que aconteceu na Argentina lá em 2004, em Cromagnol, no Buenos Aires, ele mudou muito a questão da segurança. Se os senhores terem uma ideia, lá hoje até um médico é um requisito obrigatório dentro desses estabelecimentos que tem aglomeração de pessoas. A questão de saídas, eles uniformizaram essa questão legislativa e automaticamente passaram a ter mais segurança. E acho que nós precisamos disso aqui no Brasil, porque, embora tenha uma norma técnica que é a NDR, ela não é uma norma cogente, ela não obriga que, por exemplo, o município ou o Estado faça a sua legislação adequadamente ou adaptada ou seguindo essa orientação. Ela é apenas orientativa. Então, é uma coisa que me parece bastante importante ressaltar nesse momento. Muito obrigado aos convidados, delegado Marcelo Arigori, delegado Sandro. Vamos agora abrir a palavra para os colegas parlamentares pela ordem de prioridade para o deputado Nelson Marquesa Júnior, subrelator e um dos autores do requerimento. O primeiro vídeo vai mostrar, então, o foco do fogo no canto aqui. Esse vídeo foi de celulares? Os vídeos, um foi o celular de uma pessoa que faleceu, um iPhone de uma pessoa que faleceu, foi extraído o vídeo e o outro de uma pessoa que conseguiu se salvar. Nesse primeiro vídeo, então, o fogo começou, eles tentaram apagar o fogo do ventilador. Segura só um pouquinho, só para a gente explicar o que aconteceu para eles entenderem. Então, é o seguinte, o fogo está começando aqui em cima, o vídeo está virado, o que foi filmado de um iPhone assim, o fogo está começando ali. Esse é o músico, ele já tentou apagar com o primeiro extintor e não conseguiu porque o extintor não funcionou. Então, esse é o momento que ele já está desistindo, atendendo o extintor e vocês veem que eles não estão acreditando no índio. Eles estão guardando... Estão guardando... É. Eles estão guardando os documentos, o pouquinho aparece uma pasta, pegando umas vidas, o vídeo vem curtinho, 28 segundos. Esse é o primeiro vídeo. Esse foi o da pessoa que faleceu? Essa pessoa que faleceu. Essa pessoa faleceu. Depois, eu vou falar do segundo porque é interessante ver a escala de tempo. O segundo vídeo é do pessoal que estaria naquele lado da boate, vamos dizer assim. Esse vídeo tem 28 segundos. Está funcionando? Está. 28 segundos. O outro vídeo tem 1 minuto e 20. O outro vídeo deve ter começado uns 20 ou 30 segundos depois deste. É interessante ver a escala de tempo do outro vídeo, assim, alguém diz pegou fogo na Kiss e uma menina sorri. Pegou fogo na Kiss. 20 segundos depois começa o caos, 40 segundos depois é o caos total. A fumaça tomou conta, é uma gritaria, os gritos até nós nem quisemos publicizar porque realmente é uma cena de filme de horror. Então, foi realmente muito rápido, por isso que aquelas pessoas não conseguiram sair. Isso vem em absoluta consonância com a grande maioria dos depoimentos que nós colhemos, que as pessoas dizem assim, quando o caos se instalou e a fumaça baixou e escureceu, os ombros se trancaram e as pessoas não conseguiram sair. E algumas pessoas nos dizem o seguinte, conseguiram sair porque iam puxando as outras menores e passando por cima para poder sair. É o exemplo da tábua de salvação para quem conhece o direito, o absoluto estado e a necessidade dessas pessoas que por mais fortes acabaram conseguindo sair. Então, esse é o primeiro vídeo. Esse é o músico, né? Crie, é o músico. O que é o Babilônia? Foi. Vamos embora. Esse é o que eu fiz vamos embora não é um músico, é uma questão que está indo trepando. Olha a rapidez do incêndio, cara. Esse morreu. Foi. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. É pra ver até alguém pegando a bebida ali no final, né? As pessoas ainda não estavam levando a sério a gravidade do fato naquele momento, bem no final do vídeo, né? Esse outro foi de alguém que saiu. Ele saiu. Rapaz, saiu. Saiu e levou o vídeo pra gente. É interessante olhar esse carro a detente, pessoal, de um minuto e vinte. Ele não foi feito no mesmo período que o outro. Não, eles são independentes. Esse foi feito parte deles deve ter sido no mesmo momento. A gente acha que esse segundo vídeo talvez uns 30 segundos depois do primeiro. É. É porque alguém diz, ó, pegou fogo na quiz. Eles não tinham visto quando ele tinha pego fogo. Aí eles olham. Pegou fogo na quiz. E daqui a pouco... Deviam estar longe. Eles estavam longe dentro da bote. Tá vendo? Pegou fogo na quiz. Pegou fogo na quiz. Pegou fogo na quiz. Pegou fogo na quiz. Pegou fogo na была. Pegou fogo na quiz. Tira mais a fonte. Ó, vinte segundos. Tira mais a ella. Trinta segundos. Quarenta segundos o horror instalado. Trinta e sete segundos. Não tem imagem. Aí não tinha conseguido sair. Pelos gritos. Esse vídeo nos dá uma dimensão de tempo. Em quarenta segundos o carro estava realmente instalado dentro da boate. Dadas todas as condições adversas. Não havia rotas de saída eficientes. Os extintores talvez não estivessem funcionando. Um especialmente não estava. O primeiro. A porta era pequena demais. Os guarda-corpos. Tanto aquele principal como outros que eram os bretes. Eles na verdade prejudicaram a saída das pessoas. Os funcionários da boate não tinham treinamento para isso. Tanto que no primeiro momento eles chegaram a segurar a porta. Pensando que fosse um tumulto. Havia táxis estacionados na porta da boate em um ponto irregular. E isso parece que não. Mas como um número muito grande de pessoas. Nós estimamos que deveria haver em torno de mil pessoas na boate. As pessoas saiam e caíam na porta da boate. E foram se amontoando e estavam dentro e não conseguiam sair. Esse vídeo dá para ver bem melhor no computador. É que aqui na imagem ficou escuro. Só antes de passar para o Marquesan. Das pessoas que sobreviveram. Se vocês conseguiram identificar mais ou menos assim. Ela era um... Porque me chamou a atenção que tinha pessoas que estavam no palco e conseguiram escapar. Os músicos foram alguns. Saíram correndo pelo ar. Isso aí. Porque... A questão do momento, né? O ar. O som. Algumas pessoas... O que aconteceu? Algumas pessoas visualizaram esse momento que elas estavam assistindo o show. Mas as pessoas que estavam no pub que ficava do outro lado da boate. Elas não tinham a visão do palco. E muitas só se aperceberam do incêndio quando o colchão de fumaça negra começou a se espalhar dentro da boate. Quer dizer, aí já tinham perdido o tempo que daria chance de sair de lá com vida. E o importante é o seguinte, ó. Se você tem uma porta que daria vazão, sei eu, pra 100 pessoas por minuto, e talvez essa porta desse vazão a isso, vocês imaginem, bom, então se eu tenho mil pessoas demorariam 10 minutos. Não. Se você tem um funil e joga uma pedrinha de cada vez, ela passa. Agora se você jogar todas as pedrinhas no funil, o que que ocorre? As pessoas não conseguiram. A boate endureceu e as pessoas não conseguiram sair. Quem saiu, saiu por cima dos outros. E grande parte das pessoas que sobreviveram foram socorridas por aqueles rapazes que entravam e socorriam, que tem vídeos também. Se você olhar na internet, colocar no Google, no YouTube, primeiros instantes do incêndio na crise, vão ver um vídeo bastante ilucidativo. Os bombeiros na porta jogando água e os adolescentes e maiores. As pessoas que estavam por ali entrando e resgatando, alguns já sem vida e algumas pessoas conseguiram socorrer com vida. Eu só gostaria de fazer uma observaçãozinha ainda, que acho que é pertinente. A porta, ela tinha na verdade, o somatório das duas portas, ela tinha, ela mediu 3 metros e 5 centímetros. Ela deveria ter no mínimo 4 metros e 40 centímetros. E, então, isso é um defeito sério no prédio. E deveria haver duas, se não deveria haver duas. Exatamente. E isso tudo ainda sem aqueles obstáculos físicos que nós comentamos antes. E outro detalhe, a fumaça, ela ficava na parte superior, né? Se tivesse, por exemplo, aquelas sinalizações no chão da boate, as pessoas com certeza teriam visto a indicação da saída. Isso também foi decisivo nessa questão. Mesmo as poucas luzes de sinalização que haviam dentro da boate estavam na parte superior. Quando baixou o colchão de fumaça negra, as pessoas não conseguiam visualizar essas essas luzes de emergência, essas indicações e, automaticamente, isso aí foi decisivo também. Isso explica, talvez, o grande número, acho que mais de 90% das vítimas estavam no banheiro. Porque foi a luz que eles enxergaram. Correram pro banheiro e, talvez, quando chegaram no banheiro, tentaram voltar, mas a massa vinha e aí não conseguiram mais voltar. A quase totalidade estava no banheiro. A quase totalidade das vítimas estava dentro dos banheiros. Deputado... Deputado Nelson Marquesa. Aquela janela pequena que não dava acesso. Aquela janela que aparece nos vídeos que mais aparecem na TV, com as pessoas tentando arrombar, né? Eu tenho a impressão que uma espécie de logomarcas, que a boate, ela estava na frente da... A estrutura de madeira. A estrutura de madeira, ela ficava na frente da janela do banheiro. Então, a luz, ela passava por uma espécie de um vão, né? Entre a espécie de outdoor da boate e a parede, propriamente. Então, se conseguisse sair da janela, teriam batido na estrutura de madeira. Deputado Marquesa. Deputado Marquesa. Bom... Boa tarde ao delegado Marcelo, delegado Sandro, os colegas da pessoa do Pimenta. O vídeo é chocante mesmo. Enfim... A gente aqui tá nessa comissão pra fazer, delegado Marcelo, delegado Sandro, um acompanhamento das investigações. E grande parte das investigações, como vocês disseram, já concluíram. Hoje seria uma grande oportunidade a gente poder perguntar muitas coisas pra trazer pra nós isso. Mas a gente vai perguntar com base nessas 186 páginas que a gente pegou no site da Zero Hora. porque a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul não nos mandou, até agora, absolutamente nenhum documento oficial, pra que a gente pudesse, não só aprofundar aqui o nosso trabalho, mas como aproveitar a presença de vocês aqui e tirar eventuais dúvidas com relação ao inquérito. Enfim, né? Porque, veja bem, são 13 mil páginas, né? A gente tem acesso a 186 que a gente acredita que seja oficial. Então, pra gente realmente tornar útil aqui, vai ser extremamente difícil pra gente. Mas, enfim, com a ajuda aqui dos nossos consultores, a gente vai tentar, de alguma forma, buscar algumas informações. Mas, igual, se vocês puderem mandar essas informações pra comissão oficialmente, né? Só um detalhe, a gente trouxe pra terminar ontem o processo de digitalização dele. Então, as 13 mil, eu entreguei aqui agora um CD contendo as 13 mil cópias. Nós temos muita dificuldade em fazer isso, em função do que tem que fazer em Porto Alegre. Era muito volumoso o inquérito levar pra lá pra fazer isso, fazer a extração de cópias, inclusive. Nós ainda estamos distraindo as quatro vias que nós precisamos distrair. E não estamos na metade da extração das cópias necessárias. Então, realmente, a questão logística foi primordial nessa questão. Então, enfim, não só pra justificar que talvez a gente não consiga nem ser tão útil quanto nós gostaríamos de ser hoje, no sentido de elucidar isso e de tirar as dúvidas pra poder fazer o relatório aqui da comissão. A segunda... E, primeiro, eu vou perguntando, presidente, dando espaço, às vezes, pra resposta, até pra que também possa, dentro dessa minha dificuldade, evidentemente, que eu não tenho tantas informações. Este prazo que foi realizado esse inquérito, o que determinou que ele fosse realizado em 55 dias? Se nos EUA ele demorou quantos dias? 290 dias? Então, por que não poderia ser 60, 100 dias, 150 dias, né? Se fosse necessário isso e menos exaustivo e, quem sabe, trouxesse mais informações? Porque o inquérito poderia continuar com o réu solto, né? Não necessariamente poderia ser solto e o inquérito continuar, ou não. Duas questões que foram primordiais. A primeira, no momento... Na segunda-feira, nós já tínhamos a certeza de que haviam muitos ingredientes dentro da boate, haviam muitos fatores que concorreram pro resultado, e nós já entendemos, naquele momento, que havia um dólar eventual. Então, nós estávamos tratando com um homicídio doloso, qualificado, e os peritos, num primeiro momento, já nos apontaram que a causa morte era a asfixia. Então, nós tínhamos o homicídio doloso qualificado por asfixia. É crime hediondo. A prisão provisória, tanto no aspecto da prisão temporária quanto da prisão preventiva, ela se aplica nessas questões, principalmente em razão de crimes de grande repercussão de gravidade, como foi esse, tantas mortes, e principalmente até por se tratar de um crime hediondo. Como nós havíamos representado pela prisão temporária, veja bem, a prisão temporária no Brasil, ela, pra crimes hediondos, ela é 30 mais 30. Só que, num primeiro momento, o juiz decretou a prisão de 5 dias apenas. E depois prorrogou por mais 30. Então, ao invés de nós termos 60 dias, nós acabamos ficando com 35 dias. Esses 35 dias, ao final, depois foi convertida essa prisão temporária em prisão preventiva, isso tudo por solicitação da Polícia Civil, com aval do Ministério Público e pela decretação do Poder Judiciário de Santa Maria. E aí nós tínhamos 10 dias pra concluir esse inquérito. Então, na verdade, mais 10. Então, na verdade, nós tínhamos 45 dias, que seria o prazo da questão que no Brasil, e aí uma questão até legislativa, não existe uma diferença, como nos países da Europa, principalmente até alguns países da América do Sul, em que há uma diferença, mesmo pra prisão temporária ou pra prisão provisória. Olha, as pessoas podem ficar presas 6, 9, até um ano, dependendo do tipo de crime que é investigado, dependendo da complexidade da investigação. No Brasil não tem essa malhabilidade, não existe uma regra que permita tangenciar essa questão ou flexibilizar essa regra. E aí, daqui a pouco, nós teríamos uma situação de que as pessoas poderiam obter liberdade pela nossa, vamos dizer assim, demora na conclusão da investigação. Então, por uma questão processual. Obviamente que se a legislação for corrigida, certamente se um fato parecido com esse acontecer, o ideal seria, no mínimo, uns 90 dias pra investigar esse fato. Tá, mas vocês poderiam até continuar a investigação. O único prejuízo seria que as pessoas seriam soltas. É, o prazo do inquérito já tinha escoado. Porque, na verdade, o inquérito policial, ele é por 30 dias. Ele pode ser prorrogado. Mesmo assim, nós gastamos 55 dias nesse inquérito. E o Ministério Público estava nos pressionando pra entregar o inquérito. Pra concluir o inquérito. Até porque eles queriam oferecer a denúncia. E já fizeram esse oferecimento da denúncia, inclusive no dia de ontem. Então, algumas questões, e aí é uma crítica que nós estamos fazendo, que a gente sentiu na pele isso, porque é um caso totalmente excepcional, é que a legislação, ela, na verdade, ela nos amarrou. Outro detalhe. Ah, mas a prisão, talvez na sua ótica, talvez a prisão não fosse necessária. Diante do clamor público gerado em Santa Maria, diante da situação gerada para famílias, até para comunidades completamente abaladas, se não conhece essas prisões, alguma coisa teria acontecido de ruim, com certeza. Pelo que a gente ouviu de todas as pessoas que estavam querendo lá a justiça, justiça com as próprias mãos, enfim. E que não aconteceu justamente pela celeridade que foi dada ao caso. Então, o caso encerrou por pressão, porque legalmente poderia ter continuado mais. Existem fatos... Ele superou o prazo legal e, como tantos outros inquéritos, ele poderia ter superado mais ainda. No caso de uma pessoa presa, não. No caso de uma pessoa presa, não. Na verdade, o inquérito policial, e o Código de Processo Penal diz isso no artigo 10 lá, é de 10 dias quando uma pessoa está presa. A temporária é que flexibiliza esse prazo por entendimento jurisprudencial. Tá, mas eu quero esclarecer isso porque eu não consegui entender. A pessoa está presa por 10 dias. Então, ela não pode soltar a pessoa e continuar investigando? Eu tenho que concluir o inquérito enquanto ela está presa? Não, né? Mas é o seguinte... Se eu sentir... Até poderia. A questão é as consequências desta soltura, digamos assim. As pessoas poderiam ser caçadas na rua ou, mais grave, poderia gerar uma rebelião. Talvez por uma avaliação, portanto, política, técnica de vocês, vocês entenderam que deveria concluir com eles presos. Não, a questão é a seguinte, a prova é tão tranquila, a prova é tão sobeja, no sentido de apontar o homicídio qualificado por dólar eventual, que até seria leviana da nossa parte não concluir esse inquérito, porque daqui a pouco as pessoas podiam fugir, podiam... Uma pessoa numa situação complexa como essa, ela pode cometer qualquer desatino. Então, o nosso objetivo é agir dentro do que a lei nos permite e foi o que nós fizemos, né? Ok. Quando a gente teve a Santa Maria, a gente perguntou e a do legal Marcelo disse que não poderia se manifestar, porque era um dos braços da investigação. Com relação a sócios ocultos que foram mencionados por diversas vezes, até pelo governador do estado. Este braço da investigação evoluiu com quebra de sigilo fiscal, com quebra financeiro, enfim, bancário, telefônico, principalmente dos sócios, principalmente do sócio investidor, do Mauro, evoluiu, houve a quebra, enfim, do sigilo bancário, do sigilo fiscal, do sigilo telefônico, do Mauro e do Kiko, não me lembro dos outros nomes dos sócios. A questão é assim, nós representamos para essas medidas, todas elas são medidas sigilosas, foram representadas nessa questão fiscal, bancário, telefônico, enfim, para verificar todas as conexões que existiam entre as pessoas. Acontece, e aí um outro detalhe, que as respostas a isso sempre são tardias. Até hoje eu não recebi as respostas das representações feitas há mais de 30 dias atrás, sei lá, 40, quase 50 dias. A resposta do judiciário para liberar ou a resposta dos órgãos? A resposta dos órgãos, por exemplo, os bancos, os bancos demoram às vezes 3, 4, 5, 6 meses para dar uma resposta. Mesmo o juiz reiterando a cobrança, quer dizer, e aí deveria ter uma forma de que, nesses casos, nós poderíamos requisitar isso com urgência, ou o próprio juiz dar um prazo de 24, 48, 72 horas, isso ser atendido, isso não acontece. Então, nesse caso, essas respostas, elas vão chegar durante o transcurso do processo para o Ministério Público diretamente já. E vocês podem falar de quem foi pedido a quebra? Ou não pode? Ou se sigiloso não pode? É que na verdade é uma questão de sigilo e aí, dependendo do que a gente disser, a gente pode incorrer inclusive em crime, né? Não, eu estou perguntando se pode falar ou não. Na verdade, quem tem disponibilidade do inquérito policial agora enviado é o Ministério Público, né? Então, nós não temos mais essa disponibilidade. Mas essa requisição está no inquérito? Está no inquérito. Se ela está no inquérito... Ah, está no alto. As medidas sigilosas, elas ficam em altos apartados, né? Elas só vão para o inquérito depois, elas só vão ser juntadas ao processo no momento em que vai ser publicizado e que a defesa está direito a contraditar ou a ampla defesa em relação a essas provas. Tá, então, inclusive os nomes de quem foi solicitado não estão no inquérito. Não, são pessoas que estão relacionadas ao inquérito, mas não as contas, não, por exemplo... Não, tudo bem, mas, por exemplo, o Mauro, se o Mauro foi solicitado, o nome dele consta no inquérito, se vocês solicitaram a quebra do sigilo bancário do Mauro... Não consta no inquérito um ofício da polícia dizendo que foi pedido a quebra. Isso está separado e só vai ser juntado posteriormente quando a resposta for atendida. Então, existem ainda partes do inquérito que não estão nessas 13 mil folhas? As medidas sigilosas não estão aí, né? E outras podem ter outros documentos que também não estejam, não? Vão ter porque o Ministério Público vai pedir diligências em relação a algumas situações e isso vai ter que ser acrescentado no momento posterior. O que é que eu vi aqui naquelas informações entre Prefeitura, Ministério Público, etc., a tal da licença de operação que não tinha junto... Efetivamente, isso é responsabilidade da Prefeitura, mas o que é isso? Isso tem a ver com a área ambiental? Tem várias nomenclaturas e várias... Uma das questões que nós questionamos muito no curso do inquérito, quando a gente atuou em relação à atuação da Prefeitura, a gente avaliou e, com base nos documentos que nós recebemos, nós identificamos algumas questões. Todos os funcionários da Prefeitura, fiscais, que iam à delegacia dar depoimento, explicar como é que era o funcionamento da sua secretaria, qual é que eram as suas atribuições, as suas competências, eles nos diziam algumas coisas. E comprovaram também aquela questão do chamado alvará de localização. Vou começar pelo alvará de localização para chegar nessa questão da licença de operação. Aí, quando chegou a pessoa que emitiu o alvará de localização, que, na verdade, permitiu o funcionamento legal do estabelecimento, que já funcionava desde o ano anterior, já funcionava há mais ou menos sete meses, ou oito meses... não, nove meses, para ser mais exato, do momento em que foi concedido esse alvará de localização, funcionando ilegalmente. Nesse momento em que ele foi deferido, existe um decreto municipal, que é o decreto 32 de 2006. Esse decreto, ele faz um regramento de quais são os documentos necessários. Dentre os documentos, a licença de operação, que é ambiental, e a questão da licença dos bombeiros do alvará de prevenção de incêndio, estudo de impacto ambiental, enfim, são cinco documentos básicos. E essa licença de operação, ela havia expirado prazo no final do mês de janeiro. Então, quem concedeu o alvará de localização, diz que estava somente cumprindo o que rezava o tal decreto 32. Só que, no momento em que a pessoa se apegou fielmente à letra fria da lei, pra dizer, olha, eu só cumpri o que ela determinava, nós verificamos que havia uma falha, porque a tal licença de operação, obviamente, ela estava vencida, e ela era um requisito imprescindível pra concessão do alvará de localização, que passou a permitir o funcionamento lícito do estabelecimento. Por isso que nós entendemos que esta falha concorreu pro resultado, inclusive. Então, essa licença de operação, ela é da área ambiental. É um daqueles cinco itens, né, que é a questão do incêndio dos bombeiros, a questão ambiental, que seria essa, a questão sanitária. Tem mais duas que eu não... O laudo da questão acústica, que tem que ser feito por um engenheiro acústico, e o estudo de impacto de vizinhança. Tá, e aí a gente tem aqui uma relação de... um número grande de pessoas que vocês fizeram aqui a... enfim, indiciaram, né, por homicídio, por homicídio doloso. Foram quantas pessoas no total, exatamente? No indiciamento foram indiciadas... 28 pessoas, né? Por homicídio doloso, 9 pessoas. Mas 28 pessoas foram apontadas, né? Dessas 28, todas são uma parte dos bombeiros, da prefeitura e dos sócios e proprietários, né? E os músicos. E os músicos, é isso. As consequências políticas para o prefeito e para as outras pessoas da prefeitura, elas são aqui inquestionáveis. Mas nós não tivemos nem sequer chamado para ser escutado as pessoas que fizeram o inquérito civil, a ação civil pública e o promotor, que inclusive prorrogou a validade. Permitiu a boate funcionar sem a licença de operação. Ninguém que fotografou, que esteve visitando aqui, né, pessoalmente, que olhou os documentos, foi sequer ouvido. Porque, em tese, a polícia não tem competência para fazer isso. É prerrogativo de função, é isso, né? Pois é, mas... O Ministério Público, a lei orgânica do Ministério Público, tem uma prerrogativa específica que somente internamente eles podem ser analisados, as condutas deles. Ele não poderia ser chamado ninguém como testemunha, como informante, para trazer informações? Na verdade, nós chegamos a pensar em fazer isso em um primeiro momento, mas o promotor estava em férias, né? Aí nós não conseguimos. E naquele meio tempo, um dos advogados de um dos investigados representou, né, junto ao Conselho Superior do Ministério Público, eu acho, com relação a isso. Aí, a partir daquele momento, nós praticamente achamos que nem cabia mais que a gente chamasse, nem para prestar esclarecimento. Então, isso está, conforme a lei do Ministério Público, ao encargo do Ministério Público. Só eles têm atribuição para investigar essa questão. Então, essa questão relativa a esse... Para investigar o prefeito. Vou deixar eu terminar. Essa questão relativa ao inquérito civil e ao TAC, isso desborda totalmente da atribuição da Polícia Judiciária. Com relação ao prefeito, é um pouco diferente. O prefeito tem prerrogativa de função no tribunal. Tanto que, nós ouvimos o prefeito, o prefeito prestou esclarecimento, e nós não iniciamos o prefeito. Nós fizemos um apontamento de que poderia haver, sim, uma conduta omissiva ou negligente por parte do prefeito, que teria concorrido para esse resultado. Mais do que isso, existe também entendimento nos tribunais superiores, no sentido de que nós poderíamos até iniciar o prefeito. Mas existe dissídio doutrinário e jurisprudencial quanto a isso. Então, são situações diferentes, na nossa ótica, do Ministério Público e do prefeito. Mas o prefeito ficou lá cinco horas, não foi? Depoimento prestando esclarecimento, informando para o inquérito da investigação. Ninguém do Ministério Público. Que foi o motivo de toda a reforma. O motivo da espuma, que segundo tudo leva a crer, foi a causa. O motivo de todas as reformas foi o Ministério Público. Foi a ação civil pública. Foi o inquérito civil do Ministério Público. O Ministério Público teve lá técnicos lá dentro. Analisou os projetos. Fotografou, inclusive, com as espumas lá dentro. E ninguém do Ministério Público foi escutado. Eu gostaria de poder emitir uma opinião sobre isso. Mas eu realmente não posso, porque eu não tenho atribuição para isso, entendeu? Nós chegamos a pensar, vou repetir o que eu disse. Chegamos a pensar em convidar o promotor para prestar esclarecimento. Mas no momento que isso estava com o Conselho Superior do Ministério Público e a lei diz que nós não temos atribuição para isso, nós descartamos isso. Isso é com o Ministério Público e todos os funcionários. Todas as questões relativas a esse inquérito civil e a estaque. A gente gostaria de ter esclarecido todos os fatos... Os funcionários do Ministério Público... Nós gostaríamos de ter esclarecido todos os fatos relativos a esse inquérito. Nós temos impedimentos legais. Não só os funcionários. Todas as questões relativas a inquérito civil e a estaque, elas desbordam da atribuição da Polícia Judiciária. Eu realmente gostaria de ter podido esclarecer isso. Mas isso não é com a gente. Essa cobrança não deve ser feita para mim. Essa cobrança deve ser feita ao Ministério Público. Mas eu não estou fazendo a cobrança, estou fazendo uma pergunta, porque não há também... Eu posso responder... É pertinente, é pertinente a questão. No momento... Eu posso poder entender. Eu acho que ela tem que ser muito mais aberta, porque... Desculpa, Leonardo. Eu não estou convencido de que em 55 dias, onde a causa de qualquer reforma que levou a isso aqui, foi o promotor, a ação civil pública, o inquérito civil, e ninguém que fez o inquérito civil, a ação civil, e que assinou o taque e que mandou os seus funcionários lá fotografar, ninguém foi chamado... Eu não estou falando da competência de indiciar o promotor, de investigar o promotor. Eu estou falando de chamar a estrutura pública toda, inclusive do Ministério Público, e eventuais terceirizados que tenham sido chamados para ajudar o Ministério Público, para esclarecer. Porque, vou repetir, se a espuma está lá e ela é a causa, ela está lá por causa deste movimento dentro do Ministério Público, por várias pessoas, não só por causa de um promotor. É só esta a questão. E depois eu vou chegar no final... A sua pergunta é extremamente pertinente. E aí, eu vou dizer, justamente no momento em que nós... Como o promotor não estava na cidade, quando nós queríamos ouvi-lo, e quando nós fomos, o advogado do Kiko, ele entrou com essa representação diretamente lá em cima. E aí, obviamente, aquilo ganhou uma representatividade. Ou seja, foi gerado um expediente, um procedimento. E aí, naquela questão, fugiu da nossa alçada chamar o promotor para prestar um esclarecimento ou até para ser ouvido como testemunha. Porque daqui a pouco, nós chamando ele como testemunha, nós iríamos criar uma questão que poderia parecer e dizer que nós estávamos tentando apontar alguma questão em relação a isso. Permite-me colaborar com o raciocínio. Eu poderia dizer o seguinte. Uma das linhas da investigação da responsabilidade ficou bloqueada por um impedimento legal do Ministério Público poder ser investigado pela polícia sobre sua responsabilidade... O promotor ou o Ministério Público? Porque nós estaríamos investigando o Ministério Público. Nem necessariamente somente o promotor. E se vocês pensaram em chamar ele, não há vedação legal. Vocês não iam pensar em fazer alguma coisa ilegal. Vamos combinar, delegado. Porque ele estava de férias e aí não foi escutado. E aí, todos os outros servidores estavam de férias. E aí, não é um... Na verdade, o promotor, ele presenta o Ministério Público. Ele é o Ministério Público. E realmente foi por isso. No primeiro momento, nós pensamos em chamá-lo até de maneira informal para prestar esclarecimentos. Falamos informar o que tinha ocorrido. E ele não estava. E no momento que o promotor retornou, já havia essa representação. E, como eu disse, desborda da atividade da Polícia Judiciária. Essa questão não é uma questão a ser tratada com a gente. Mas a representação em nenhum momento impede que o promotor seja chamado em inquérito civil para trazer informações. Só o título de informação, já tem aprovado o requerimento, né? Para que tenha alguma compareça. É, inclusive... Aqui, a questão é do inquérito civil, né? O inquérito não consta nenhuma informação. É o inquérito da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul com relação ao fato que gerou todas as reformas. O inquérito civil, ele está todo dentro do nosso inquérito. Perdão, eu me expressei mal. O inquérito da Polícia Civil consta os documentos, consta assinatura de profissionais, de servidores públicos e esses não foram escutados. Os geradores da reforma que gerou este acidente não foram escutados da Polícia Civil. Isso é um fato, né? Não está errado, né? Não está errado. Eu vou repetir a mesma coisa que eu disse desde o início. Esse inquérito civil está, as cópias estão dentro do inquérito policial, né? Só que isso desborda da atividade da Polícia Judiciária. Nós não temos atribuição para elucidar esse fato. Além dos profissionais, por exemplo, os engenheiros que participaram do TAC, foram ouvidos? Foram ouvidos? Foram ouvidos? Os servidores que foram lá fotografar? Não, não. Fizeram um laudo interno, avaliação interna, não. Eu vou lhe dizer assim... Ele também está na lei orgânica do Ministério Público, o servidor? Não, não. A prerrogativa é do promotor, né? É do promotor, né? Servidor, é. Não foi ouvido o servidor, não foi ouvido ninguém do Ministério Público. Só até a título, deputado Nelson. Existe aqui, na própria casa, uma discussão que é entre os delegados e os promotores, quanto a investigação de processos que eles estão avorando a eles, os promotores, o direito de fazer em detrimento dos delegados. Isso é uma questão que está sendo discutida aqui e qualquer dia desse nós vamos votar isso. Porque eu acho que muitas vezes eles extrapolam muito, de fato, o dever dele constitucional, no meu entender. E que isso é uma coisa mal resolvida. Eu só gostaria, assim, de deixar claro que não há anuência, nem concordância, nem conivência nossa com isso. Essa é a interpretação que nós temos, de que nós não temos atribuição para investigar o Ministério Público. Então, isso está sendo investigado por quem tem direito. Isso deve ser cobrado de quem tem direito, que é do próprio Ministério Público. Eu não posso, como vocês dizem, me meter de pato a danço. Eu sou um delegado de polícia, eu não tenho atribuição de investigar o Ministério Público, o Judiciário... Me parece, deputado Paulo Pimentes, permitir contribuir com... Por favor. Acho que é absolutamente pertinente a questão que o deputado Norquiseu está levantando. A investigação da Polícia Civil está concluída. Agora, isso não significa dizer que o processo de investigação como um todo está concluído. porque agora entra a parte e a responsabilidade do Ministério Público, que naquilo que lhe diz respeito, certamente fará as suas devidas investigações. Esperamos. Onde estes episódios e essas questões relativas a esse TAC poderão ser esclarecidas. Eu mesmo, lá na delegacia, levantei naquela oportunidade um estranhamento em relação a esse TAC, qual seja... Está rolando para eu entender. Existe um procedimento nesse momento de investigação sobre a conduta do Ministério Público em algum local? Existe essa investigação? Vamos pegar pelas notícias dos jornais, que é o que nós temos, tá? O advogado ou o proprietário, não sei o nome de quem, entrou com uma representação no Conselho Superior. O Procurador-Geral, de imediato, liminarmente, decidiu e baixou uma nota defendendo e dizendo que os processos, procedimentos e atos do promotor fulano de tal, estavam absolutamente adequados. Então, não foi meio aberto de investigação. E vamos combinar aqui também, delegado Marcelo. Vocês pensaram em ouvi-lo. Os servidores do Ministério Público, vocês não tinham impedimento legal em ouvi-lo. Vocês tomaram uma decisão, dentro da investigação, de não investigar os atos dos servidores do Ministério Público. Foi uma decisão de linha investigativa. Isto, nós não vamos trazer para dentro do inquérito da Polícia Civil. Foi uma decisão. Não, não foi nesse sentido. Tanto que, se vocês forem ver, isso até foi noticiado na imprensa. Quando perguntaram do TAC, foi a primeira coisa que eu disse. Nós estamos aguardando o promotor voltar para que seja ouvido e seja esclarecido. Nesse meio tempo, foi exatamente dessa maneira. Nesse meio tempo, houve a representação do advogado e nós entendemos que isso tudo está dentro do contexto. Nós não deixamos de investigar por negligência. Nós deixamos de investigar porque nós não temos atribuição. Esse foi o nosso entendimento. E esperamos, realmente, que o Ministério Público o faça. Tá bom. Então, ele voltou das férias para mudar o entendimento. É isso que me passa. Ele voltou das férias e passaram a entender, então, que agora, a partir de ele ter voltado das férias, eu não tenho mais atribuição. Eu só estou insistindo porque, realmente, para mim, não ficou claro. Eu vou seguir adiante, mas... Permita só para não perder o raciocínio. Esse, digamos, promotor ou integrante do Ministério Público, que, supostamente, teria que ter sido investigado sobre o TAC... E os servidores... Por alguém? E servidores? Participa da análise da denúncia ou não? Não. Não, não participou. Não são promotores, são outros promotores. Delegado Sano, desculpa, mas o senhor não pode dizer que, dentro do Ministério Público, ele não está participando. Não, não, perfeito. Porque, dentro da Brigada Militar, o brigadiano que esteve lá analisando a boate, está participando do inquérito militar. Só quero entender se... Não é verdade, delegado? Quem participou do TAC... E vocês não têm nenhuma responsabilidade sobre isso, não. Eu só queria deixar claro, assim, nós não estamos aqui para fazer a defesa do Ministério Público. Não é isso, não é essa questão. Eu quero entender, quem participou do TAC, participou da denúncia? Formalmente, não, para responder. Eu não posso dizer se informalmente, agora, formalmente, não. E um detalhe a mais, eu vou dizer até de uma situação que eu vivenciei ontem à noite. Eu tive um debate ontem na RBS TV, na TV Com, caloroso com o promotor, porque eu ponderei lá que eu entendia que a denúncia era tímida, ou seja, que a convicção que nós tínhamos em apontar omissões de agentes públicos, isso não foi retratado na denúncia. Não houve a reprise daqueles mesmos fatos na denúncia. Se entendeu por, ou arquivar algumas coisas, ou pedir dirigências em outras, enfim. E, se a gente for ver, na verdade, ficou apenas as quatro pessoas que estavam presas, duas pessoas para o falso testemunho e duas pessoas para o fraude processual. E aí, houve um debate acalorado, enfim... Estou sabendo. Estou sabendo. Disseram, inclusive, que nós tínhamos feito indiciamentos levianos, né? E isso não aconteceu. A gente apontou as questões. E deveria, então, o Ministério Público, quando faz essa questão, investigar com todos os seus servidores. Seria o mais adequado, né? Seria o mais adequado porque eles têm essa prerrogativa legal. Se não investigaram, aí há uma omissão de quem não investigou. Tem que ser cobrado deles. Eu acho que vocês têm essa possibilidade de cobrança disso, né? Ok. Pelos jornais também, a gente viu que o advogado do Kiko, acho que é do Kiko, não sei se ele é de mais alguém, o Jader Marques, pediu várias vezes, incidentemente, a tese de escutar a esposa do Kiko, eu acho, que estaria grávida, que estaria na boate. E aí, em algumas notícias, eu vi que vocês não tinham escutado. E que o Ministério Público, inclusive, se manifestou, dizendo que não queria que ela fosse escutada, porque ele nem sabia se ela estava na boate. Ela foi escutada ou não foi escutada? Sim, na verdade, o Ministério Público não teve essa interferência durante o inquérito policial. Mas ele se manifestou na imprensa sobre isso. Ela nem sabia disso. Ela foi ouvida, sim. No final do inquérito policial, ela foi ouvida. Então, logo, quando nós descobrimos que, efetivamente, ela estava na boate, a gente teve alguns depoimentos que apontaram isso, que não havia acontecido. Nós chamamos ela. E não é incongruente, essa, com certeza, é uma das teses do advogado, por isso que eu queria falar, que se a esposa do proprietário grávida estivesse lá dentro, não seria incongruente o proprietário ser indiciado por homicídio doloso? Assumiu o risco de matar a esposa grávida? Não seria uma incongruência? Eu sei que, na verdade, essa conclusão do Alaventor vem num contexto de diversas circunstâncias, né? Não é só essa. Essa é uma circunstância. Eu vou dizer uma coisa que eu tenho dito há 55 dias, mais ou menos, ou quase 60 hoje. Eu tenho plena convicção, e é uma questão que eu não... Ninguém vai me convencer, do contrário, por duas questões básicas. Quando eu entrei na boate e verifiquei todos os obstáculos e irregularidades que existiam lá, ela, veja bem, colocou uma espuma inadequada. Fez isso sem um projeto feito por um engenheiro, por um arquiteto. Fez a oavedril da boa vontade dos proprietários. Fez, não. Fizeram, na verdade, né? A meu juízo, não só as pessoas que estão lá apontadas como denunciadas, as pessoas que não foram denunciadas também colaboraram e participaram dessa questão. Aí, extintores que não funcionavam. Guarda corpos na frente das portas. E aí, as pessoas dizem, ah, mas dólar eventual. Mas só um detalhezinho. Nós temos que parar com essa questão demagógica do dólar eventual. E aí, os juristas e os advogados, principalmente, no que tange ao que lhes interessa, eles têm sempre aquela questão. O dólar eventual é quando o sujeito, depois do fato, diz, pá, eu não estava preocupado com o resultado. Nós temos que fazer uma análise diferente. Eu tenho que fazer uma análise ex ante e uma ex post. A primeira, eu faço de uma forma diversa. Eu vou analisar todas as circunstâncias que cercaram o fato antes para saber que tipo de comportamentos, para saber se esses comportamentos foram comportamentos relapsos, descuidados, desplicentes. Porque o somatório desses detalhes, dessas circunstâncias, é que vão apontar depois se o sujeito estava ou não preocupado com a ocorrência do que ele sabia que podia acontecer com todas aquelas questões implementadas e colocadas num local que colocava 1.000, 1.200, 1.400 pessoas lá dentro, como o próprio proprietário falou em entrevista ao jornal em Santa Marisa, que colocava 1.400 pessoas lá dentro. Então, é uma questão legal. Podemos discutir vários dias. Não, eu entendo. Vou fazer então, tentar fazer um raciocínio sobre essa questão técnica, que não é especificamente, não sou tão especializado quanto os senhores. Mas a gente tem o Luiz Alberto Carvalho Júnior, que é o secretário ambiental e era o responsável, imagino eu, por essa questão da licença de operação. Ele foi indiciado por homicídio culposo. A questão dela era ambiental, no caso, som. Todas as questões que levaram ao iniciamento são de barreiras, etc., que não tem nada a ver com isso. O promotor também autorizou e desautorizou a abertura em virtude disso, e os seus servidores também, que não foram sequer ouvidos. O delegado Marcelo já foi nessa boate. E eu poderia ter ido também. Não. O senhor não foi? O senhor iria, então? Eu nunca fui, não. O senhor iria no dia ou um dia depois, para a sua filha, no aniversário? Eu nunca iria. A minha filha é que talvez fosse. Então, muitos, talvez, da Polícia Civil, do Ministério Público, foram, e não eles identificariam isso. Que aquilo ali, enfim, não pensariam nisso, não levariam. O senhor pensaria nisso? Não, não pensaria. Eu também não pensaria. E a gente vai lá e vê. E eu não entrei no local, mas eu ouvi que, inclusive, na porta tinha esse brete, de entrar na calçada. Foi botado um brete para a pessoa entrar. O que, hoje, analisando, é um absurdo. No dia, vendo um taxe sair na porta, até pensaria, ah, estão servindo. Então, por que não há nenhum técnico indiciado? Nenhum arquiteto? Nenhum engenheiro? Porque, ao que me parece, o proprietário, que, em tese, é um investidor ou um administrador, não tem essa formação técnica, de alguma forma ele seguiu alguma orientação técnica. Em algum momento, será que ele pensa tudo na cabeça dele? Não há, nos autos do inquérito, nenhum indício de que ele botou a espuma tal porque o engenheiro tal indicou? Em nenhum momento aparece isso? Porque soa estranho que, tanto na questão do inquérito policial e, principalmente, agora, no Ministério Público, ninguém que tinha conhecido, obrigação legal de conhecer as normas da BNT, ninguém vai sofrer absolutamente nenhuma, a não ser as questões políticas, que essas já aconteceram, nenhum técnico da área foi indiciado ou foi denunciado pelo Ministério Público. Eu começaria dizendo assim, pelo panorama que se formou nos autos, parece que essas reformas, essas modificações eram feitas ao arrepio, ao alvedril de orientações técnicas. É o que nos parece de tudo o que foi carregado para dentro dos autos. Nós não achamos, quer falar? Um detalhe, nós analisamos toda a contabilidade da empresa. Dentro desses documentos, nós chamamos todas as pessoas que prestaram serviços de reformas, de instalação de obstáculos, serralheiros, enfim. Essas pessoas foram chamadas e, aí, isso ficou evidente nos depoimentos dessas pessoas, que, principalmente o Kiko, que era a pessoa que mais estava... Exatamente. Ele fazia as coisas pensando em duas questões. A questão estética, tanto é que uma outra questão que surgiu no curso é que mandava retirar os extintores das paredes porque ficava feio quando batiam as fotografias dentro do estabelecimento. Uma questão puramente estética, variedade em função do ambiente. E, quando nós chamamos essas pessoas, elas foram muito claras nesse sentido. Nunca houve um projeto que elas... Foi apresentado um projeto para que elas seguissem esse projeto. Nunca um engenheiro, arquiteto, acompanhou ou disse que estava conduzindo essas questões. As pessoas que fizeram os projetos foram ouvidas e disseram que aquelas alterações, a instalação da espuma deu uma polêmica muito grande, que um engenheiro teria orientado. Nós, inclusive, fomos em outros estabelecimentos em que esse engenheiro fez determinadas obras nos locais. Nesses locais, até havia espuma, mas era espuma adequada, não era espuma retardante, não era aquela espuma que foi colocada ali. Então, nós não conseguimos. Nós investigamos arquitetos, engenheiros, porque, obviamente, se eles fizeram um projeto e o projeto era mal feito, eles tinham a mesma responsabilidade ou até maior responsabilidade que indicaram a colocação pelo conhecimento técnico que tem. Então, nesse aspecto, nós exaurimos essa questão para buscar essas informações. Com relação ao secretário, vou deixar bem clara essa questão. Todas as pessoas que, de alguma maneira, nós conseguimos vincular, ou seja, uma relação de causalidade, um nexo causal entre comportamentos positivos e negativos, ações e omissões que, de alguma maneira, têm uma vinculação com a QIS, nós apontamos isso. A questão do secretário do Meio Ambiente foi por isso. O Ministério Público mandou um ofício para lá em 2011, em setembro de 2011, diretamente para o prefeito. Esse ofício parou nas mãos do secretário do Meio Ambiente. O secretário do Meio Ambiente emitiu um memorando, nesse memorando diz assim, que a casa está vencida há mais de seis meses. Estaria, inclusive, eu não sei se precisar a data, mas há mais de seis meses. Passa essa informação, essa informação é devolvida ao Ministério Público. O que a prefeitura fez? Nada. Nem autuação foi feita. Então, na verdade, houve uma omissão em relação. Um detalhe, um dos requisitos para conceder ao Alvará, o Alvará de localização, é a licença. Um dos requisitos que poderia viabilizar a cassação do Alvará era a manifestação da Secretaria, a Secretaria de Mobilidade Urbana, e poderia ter sido cassada o Alvará. Também não aconteceu. Não houve autuação, não houve nada. Então, por isso que nós entendemos que essa omissão, de alguma maneira, ela colaborou para o resultado. O agente público tem o dever de agir. Podia e devia. Não o fez. Vai ter que responder isso de uma alta esfera. No indiciamento, nós apontamos. É a Justiça que vai dizer se esse comportamento omissivo, ele é ou não relevante para o resultado. Mas, indiscutivelmente, a nosso juízo, essa omissão, de alguma maneira, menor ou maior, contribuiu para o resultado. Porque a casa poderia ter sido fechada, poderia ter sido fiscalizada, e talvez sanada as irregularidades que existiam lá, porque alguém poderia ir lá e fazer isso. A Prefeitura tem engenheiros, tem arquitetos. Tem, inclusive, um que apontou 29 irregularidades de segurança e acessibilidade. Enquanto uma secretaria apontava irregularidades, a outra secretaria autorizava o funcionamento. As secretarias não se conversavam, não trocavam informações, os procedimentos andavam lá, meio perdidos lá dentro. Foi essa impressão que nos passou. Porque, senão, obviamente, que um saberia que existe um protocolo em relação ao mesmo estabelecimento na secretaria ao lado. Então, esta falha, a nosso juízo, ela foi determinante para apontamentos. Só para concluir essa fase, então, do meio ambiente e do promotor. O Ministério Público também determinou que fosse concedido o prazo que a boate continuasse funcionando para ser concedida a licença de operação. Então, se o secretário, que tinha que entender a questão ambiental e de som, efetivamente não informou, não caçou o alvará, enfim, o promotor determinou que a boate ficasse aberta sem esse documento que o secretário deveria emitir. Eu vou lhe dar uma explicação e todo mundo vai entender o que eu vou dizer aqui. Nós indicamos o secretário e o prefeito, não os fiscais, não os funcionários da secretaria. Então, se lá existisse alguma regularidade, quem poderia ter sido apontado não ficava ao nosso alcance. Então, me resumo a essa afirmação. Meio prefeito, então, né? Dois pesos, duas medidas, né? Eu vou entrar um pouquinho na questão dos bombeiros agora. Quanto tempo demorou o salvamento? Vocês têm essa ideia? Chegou lá o bombeiro? Acho que eles disseram isso até naquela vez que a gente foi lá, né, Pimenta? Não sei se você lembra. Sete minutos. Pra chegar. Mas depois da operação, lembrou meio a trinta minutos. Acho que foi isso que eles falaram. Então, passou de uma hora. Uma hora já não tinha mais nada. É assim, ó. Eu cheguei lá às cinco da manhã, eu acho, e tinha fumaça saindo e eles estavam jogando água ainda. Então, o que é o salvamento? Não sei. Nós não sabemos. Exatamente não sabemos. E quantas pessoas estavam lá dentro e saíram com vida, ou correndo, ou com ajuda de civis, ou... Você tem uma ideia mais ou menos? Nós poderíamos ter um número estimado. Nós calculamos o quê? Quantas? Seiscentas e... Duzentos e quarenta... Seiscentas e quarenta... Seiscentas e quarenta... No mínimo. No mínimo. Contando os que foram resgatados, que foram muitos. Qual era a lotação? A lotação deveria ser em torno de setecentos e cinquenta, se tivesse portas adequadas, não tivesse guarda-portos, tivesse estintor de incêndio, tivesse iluminação, tivesse umas... entre cinco e dez circunstâncias favoráveis aí. Talvez em torno de setecentos e cinquenta, mais ou menos foi o que a perícia nos apontou. Porque o cálculo populacional que eles tinham, ou acho que nem tinham, inclusive, porque foi incluído depois no procedimento, apontava seiscentos e noventa e um. Nós estimamos que, talvez estivesse em torno de mil pessoas. O corpo de bombeiro, quando esteve presente aqui, de lá, informou que eram seiscentos e noventa e um. O alvará do bombeiro era para seiscentos e noventa e um presentes. Cálculo populacional que eles tinham, que deveria estar no plano de prevenção de incêndio, e depois a gente descobriu que foi enxertado depois e foi autenticado depois, tanto que nós temos um bombeiro iniciado, aliás, dois bombeiros iniciados por fraude processual, dois, né? Dois por fraude processual, porque, na verdade, eles não tinham esse documento. Esse documento foi colocado depois e encaminhado como se já houvesse. Esse documento apontava seiscentos e noventa e um pessoas. Depois a perícia veio e nos apontou um pouco mais, em torno de setecentos e cinquenta. Está direito, eu não entendi isso. Era uma pergunta até que eu ia fazer. Esses dois bombeiros que foram indiciados, o porquê foi exatamente? Quer falar? É assim, o que aconteceu. Num primeiro momento, um fato que nos causou uma certa estranheza e por isso que a gente até se ateve a ele, foi o seguinte. Os bombeiros, no primeiro momento, deram uma declaração pública na imprensa, disseram assim, que a boate preencia todas as condições de segurança e comportava mil pessoas. No mesmo dia, a mesma pessoa faz uma nova declaração e muda o número. Passa para seiscentos e noventa e uma pessoas. Isso nos chamou a atenção. Quando nós recebemos os documentos que chegaram do Corpo de Bombeiros, nós analisamos e havia lá, cálculo proporcional, um documento em tese elaborado por uma engenheira só sem assinatura. O que nós fizemos? Nós fomos até esta engenheira. Esta engenheira confirmou para nós que ela estava ouvindo na imprensa uma entrevista de alguém do Corpo de Bombeiros, ligou para alguém e disse, olha, vocês estão passando a informação equivocada. Eu sei quantas pessoas comportam a casa. Eu tenho lá no meu computador um cálculo que eu fiz para encaminhar para a Prefeitura. Isso muito tempo depois do primeiro alvará dos bombeiros lá. Aí o que aconteceu? O outro bombeiro indiciado foi até a casa dela, pegou isso aqui, entregou para o oficial, o oficial colocou dentro do procedimento, carimbaram, autenticaram, esse cálculo populacional mais um croquis do estabelecimento em miniatura e essas duas informações, na verdade, elas não faziam parte. E ninguém explicou para nós que isso aqui foi colocado por uma razão A, B ou C. Ficamos sabendo somente depois. E todas as pessoas, os peritos, a polícia, o próprio Ministério Público, todo mundo estava trabalhando com 691 pessoas. Na verdade, não era o cálculo. Quando os peritos fizeram o cálculo real, apontaram que o estabelecimento comportava 769 pessoas. Seriam 740 pessoas frequentadores e mais 29 funcionários do estabelecimento. Eu vou chegar lá, Coutinho. Foi enxertado para dizer que eles tinham feito uma análise melhor do que eles realmente fizeram. O deputado Marquesano, eu sei que ele vai chegar. É a questão do sistema que é utilizado no Rio Grande do Sul pelos bombeiros, que é um sistema que, na verdade, permite o seguinte, que qualquer pessoa chega no Corpo de Bombeiros e encaminha lá esse PPCI, que é um plano de prevenção de combate a incêndio. Então, ela passa, ela alimenta o sistema com essas informações, o sistema emite um documento, esse documento é baseado em algumas normas técnicas, ele emite ali, por exemplo, quais são os requisitos legais que devem ser atendidos para que se possa colocar em funcionamento o estabelecimento. A par disso, no momento em que a pessoa atender, ela apresenta lá essa questão, paga a devida taxa e aí é feita uma verificação, uma vistoria. Se a vistoria aprova o estabelecimento, emite o alvará. Se não aprova, a pessoa ganha um prazo para fazer as adequações. E ele não contempla esses documentos. Então, na verdade, isso passou a dar mais credibilidade a esse procedimento que, na verdade, era totalmente despido de um fundamento, de um documento elaborado por engenheiro. Não existia aquilo. Não havia nem necessidade pela atuação, pelo regramento administrativo do Corpo de Bombeiros que seguia algumas portarias de 1999 e 2002. A portaria 64 e a portaria 138 de 2002. São as portarias que estavam regrando uma situação que não regravam bem porque esse sistema foi implantado em 2005, depois num local e depois em 2007, estendido para outros locais. Em 2009, para mais alguns outros locais. Então, um sistema totalmente falho, que já foi alterado. Já se sabe que eles não estão utilizando mais porque ele não prima pela segurança. Ele viabilizou o quê? Ele viabilizou a agilidade no sentido de liberação de Alvaraz, o que aumentou a arrecadação do chamado Fundo Rebom, que é o Fundo de Reapareamento do Corpo de Bombeiros, que é uma verba que é administrada pelo município, juntamente com lideranças da comunidade, e que arrecadou, a título exemplificativo, a cerca de 1 milhão e 800 mil reais em dois anos e oito meses, nesse período que antecedeu esse evento em Santa Maria. Obviamente que, então, primava pela arrecadação, porque esse dinheiro era reinvestido internamente, e, na verdade, não foi reinvestido internamente porque a precariedade da forma fiscalizatória que eles atuavam, não tinha nenhum tipo de equipamento. Havia uma trena digital, o próprio comandante disse que talvez não funcionasse. Quer dizer, então não foi reinvestido, deveria ser reinvestido. Se tivesse equipamento, certamente poderiam fazer muitas vistorias com qualidade em um pequeno espaço de tempo. Os bombeiros, isso? É, com relação aos bombeiros. Era a minha próxima pergunta. Então, os bombeiros de Santa Maria não têm os equipamentos necessários para executar o serviço deles? Veja bem, o bombeiro pega lá uma relação de informações técnicas e vai cotejar isso com as informações passadas pelo proprietário ou pelo representante do estabelecimento que está pleiteando o plano de prevenção de incêndio. E ele vai ao local sem nenhum equipamento. Como é que ele faz essa verificação? É no olho. É olhando. Quer dizer, eu não consigo confiar que isso seja um sistema seguro. Estou dizendo isso porque li a legislação, porque ouvi os bombeiros, porque ouvi diversas pessoas no curso do inquérito e ficou muito claro isso. Não havia nenhum tipo de equipamento que permitisse seguramente... Fazer a avaliação anterior à fiscalização. Com certeza. E no dia do salvamento, no dia do ocorrido, quantas máscaras tinham? Porque tinha uma só... É um pouco divergente. Tem gente que fala em 5, 6, 8 e o comandante fala em 21. Mas os seus comandados falam em um número muito inferior a isso. Então, faltaram máscaras. Na apostação de socorro. Mangueira era uma só, né? Era um caminhão, né? Não, eram... Dois? O bombeiro, o comandante lá, o Fux, falaram que era um caminhão com uma mangueira. Ele não passou essa informação. Sim, eu não sabia. Eu não sabia. Um dos vídeos que nós temos ali à disposição, daqui a pouco, me parece que tem duas mangueiras sendo apontadas, uma de um lado e uma do outro. Talvez do mesmo caminhão. Mas isso não era importante para o inquérito, até porque algumas pessoas talvez tenham falecido em virtude da falta de máscaras, da falta de mangueira, da falta de equipamentos. Não era importante saber exatamente isso? Não, nós sabemos que faltaram equipamentos. Isso é importante, sim. Sabemos que se os bombeiros tivessem mais equipamentos, talvez eles tivessem conseguido salvar, sim, um número maior de pessoas. Só para complementar a sua pergunta, nós fizemos uma série de ofícios direcionados ao corpo de bombeiros pedindo essas informações. E quando ouvimos os bombeiros que atuam na linha de frente, na ponta, que foram os que efetivamente atuaram na questão do atendimento do incêndio, houve algumas divergências, tanto no que veio documentalmente informado através de ofícios, do que foi dito por comandante e comandados. Veja bem, nós pedimos uma informação oficial através de um ofício. Se espera que essas informações que vêm num ofício correspondem ao quadro lá existente. Foi ouvido o comandante e ele corrobora as informações que ele prestou. Se ouvem os comandados e isso não se coaduna, não fecha. Então, por essa questão, e aí surgiu a questão do apontamento de crime militar. E aí, outra questão, nós não podemos indiciar para o crime militar. A investigação da Polícia Civil, conforme preconiza o artigo 144 para a parte da Constituição, é para investigar crimes exceto os militares. Então, em função desse detalhe, nós apontamos e mandamos isso para a Justiça Militar, diretamente à Justiça Militar, para que aí sejam tomadas as devidas providências. E, delegado Sandro, o governador disse que se faltassem documentos da Prefeitura, que ele ia fazer busca e apreensão. O governador do Estado falou isso. Eu acho que vocês até tiveram o que fazer para pegar alguns documentos da Prefeitura. Não tiveram? Nós não chegamos a fazer mandado. E aí, é uma questão que nós conversamos, conversamos bastante, por duas questões. Os ônibus estavam muito exaltados na cidade. Se nós postulássemos, por exemplo, um mandado de busca para buscar documentos, poderia convulsionar a população. Até num primeiro momento, a gente não tinha certeza do que a gente ia obter. Daqui a pouco, poderia acontecer alguma coisa que era indesejada naquele momento. Então, o que nós fizemos? No curso dos acontecimentos, nós tivemos uma informação. Essa informação é extremamente importante, porque ela veio repleta de pequenos detalhes. Que detalhes? No arquivo, o número tal da Prefeitura, que está na sala tal, há uma pasta que foi sonegada da Polícia Civil. Porque veio repleto de documentos. O que eu fiz? Juntamente com o meu colega Gabriel, o promotor, o doutor Maurício, fomos pessoalmente até o prefeito, que havia a ser colocada à disposição no primeiro dia, dizendo que queria colaborar com a investigação. Ele chamou lá a procuradora do município e fomos até o arquivo. Eu pessoalmente não fui, mas o meu colega e o promotor foram até os arquivos. Encontraram os tais arquivos. E aí, inexplicávelmente, ou de alguma maneira muito estranha, aquele documento que eu citei antes, com as irregularidades apontadas, a falta de aprovação do projeto arquitetônico... Estavam lá. Estavam nesses documentos que não foram mandados. E ninguém também conseguiu explicar a contento por que esses documentos não foram remitidos. Porque quando nós pedimos os documentos, assim como nós fizemos com o Corpo de Bombeiros, nós pedimos a integralidade dos documentos relativos ao estabelecimento. Não pedimos de uma forma formalizada ou detalhada. Eram todos os documentos. E isso não aconteceu. Eu entendo. Foi como a gente fez aqui também com a Polícia Civil. E vocês já explicaram por que não mandaram. Nós fizemos também para o Ministério Público e também não mandaram todos os documentos. Mas e por que a Polícia Civil não fez a mesma coisa nos bombeiros para verificar quantas máscaras tinham, se a mangueira era adequada, se tinha mais de uma ou duas mangueiras, se tinha o equipamento? A escada disseram que não funcionou. E que ela ia ser colocada para abrir o telhado para sair a fumaça. E que a escada não funcionou. A informação até que chegou... Por que essa diligência não foi feita? Só para corrigir a questão da escada. Parece que ela não alcançava. E aí por que ela não alcançava? Não alcançou o teto para que as pessoas pudessem subir e entrar por cima. E com relação aos bombeiros, veja bem, a falta desses equipamentos, desde o princípio, ela já denotava no máximo uma culpa. E aí se tratar de homicídio culposo, já havia sido instaurado um inquérito policial militar que estava concomitantemente ao nosso procedimento apurando fatos. Eles pediram algumas informações, pediram nomes de testemunhas que nós já havíamos apontado para eles. Nós não fornecemos depoimento, nós fornecemos o nome de algumas testemunhas que nós tínhamos ouvido. Então como havia esse inquérito paralelo apurando especificamente isso, nós deixamos que eles apurassem essa questão. E só levamos em consideração a questão da falta de ou do socorro mal prestado em função de que algumas pessoas foram muito firmes e muito claras nos depoimentos que elas prestaram em dizer que os bombeiros até solicitaram apoio da população, as pessoas entravam, os bombeiros molhavam as pessoas com a mangueira, quer dizer, tiravam a mangueira que estava apontada para o interior da boate para molhar uma pessoa para que ela pudesse entrar no estabelecimento. Conseguimos, dentro das provas testemunhais, verificar que 5 pessoas entraram lá dentro da boate e não voltaram. Essas várias pessoas que estavam entrando e saindo, essas 5 comprovadamente entraram com essa anuência dos bombeiros. Houve até alguns depoimentos que chegaram a dizer o seguinte, olha, o fulano de tal estava entrando com a capa e com a máscara do bombeiro. E aí chegou um outro bombeiro e disse, olha, nós não podemos emprestar o nosso equipamento. E tirou. Quer entrar, entra sem. Quer dizer, isso nos chamou muita atenção, o fato que foi extremamente grave, por isso que foi apontado a prática de, em tese, 5 homicídios culposos. Mas tiveram outros que entraram, tiraram várias pessoas, pelo menos eu vi depoimentos. E não sofreram nenhum tipo de dano. E que faleceram depois. Não, que nós conseguimos comprovar que 5 pessoas, que nós conseguimos comprovar. Talvez até tenha mais alguma pessoa, mas não foi possível identificar a pessoa para que nós pudéssemos individualizar a conduta e apontar, olha, autor do homicídio X. E no caso, foram até o... Quer fazer uma pergunta? Eu queria, não queria perder o fio da meada sobre essa pasta aqui. Foi informado à polícia que uma pasta X, assim, assim, assada, não tinha sido entregue para vocês. E depois, no outro dia, foi localizada a pasta nessa visita que vocês fizeram. Por outro lado, também, há informações, que eu não sei se fazem parte do inquérito ou não, que dizem que poderia haver um certo conluio, digamos assim, entre bombeiro e agentes públicos da prefeitura. Ou pessoas da prefeitura vincular. Vocês chegaram a, em algum momento, constatar isto, um vínculo de bombeiros que tivessem facilitado o laudo ou os procedimentos, enfim... Assim, não surgiram indícios nos autos disso e nem desse conluio entre... Para responder objetivamente, não há indícios de conluio entre bombeiro e prefeitura. Uma pergunta... Foi colocado que saíram 640 pessoas da morte, além das 240... Seriam os feridos, né? As pessoas que estavam lá conseguiram sair. 640... 640, eu acho. E 241 foi o número... Falecidos. Mas alguns desses falecidos também... Também saíram como feridos e vieram a falecer depois. Sim, mas nós conseguimos fazer... No dia eram 273 e mais uns 8 depois, eu acho, 241. Mas nós conseguimos... Nós já descontamos os falecidos desses feridos. Então, nós estamos somando aí... Se o senhor fizer essa soma, o senhor vai ter em torno de 860 e alguma coisa. 870 e 3. Já acima da capacidade da boate. Nós estimamos que havia mais pessoas lá. Mas esse é um número que nós temos por... Que a gente conseguiu realmente identificar. Essas pessoas a gente conseguiu identificar nominalmente, inclusive. Só que teve um detalhe, assim... Algumas pessoas... Mais de 600 pessoas foram atendidas naquele período na rede de saúde pública. Seja estadual, municipal ou federal. Dessas pessoas que constavam nessas relações, talvez até pela circunstância em que o fato aconteceu. Muitas pessoas chegando ao mesmo tempo nos hospitais. Em algumas questões, os prontuários de atendimento foram meio omissos em algumas informações. Eles estavam carentes de alguns dados. E nós tivemos dificuldade de achar algumas pessoas relacionadas. Não encontramos essas pessoas. Tivemos também informações de pessoas, por exemplo, que sofreram alguns tipos de traumas psicológicos. E se negaram perimitoriamente até a falar com a gente. Aí seria, de uma certa forma, um ato extremamente da nossa parte. Seria um ato até desumano se a gente obrigasse essas pessoas a colaborar. Já que nós tínhamos a questão de comprovar... O nosso objetivo era comprovar se estava ou não acima da capacidade. Já estava comprovado isso. Já tinha comprovação de todos aqueles obstáculos. Enfim... Então, submeter essas pessoas era meio... Realmente não estava dentro da água. Só mais duas perguntas. O promotor que solicitou as obras e que posteriormente fez o TAC e posteriormente aprovou as obras previstas no TAC para liberar boate. É o mesmo promotor que fez a denúncia? O deputado Paulo Pimenta já perguntou e eles responderam que formalmente não. Eles não sabem se participou da equipe informalmente, mas que não é o que... É o promotor Maurício. Esse promotor Maurício é o atual promotor. É esse que fez a denúncia ontem? É outro promotor. É outro promotor? É diferente. E não foi esse Maurício que fez o TAC? Não, não foi. O TAC foi um outro promotor lá da cidade? É outro promotor. Acho que é da defesa comunitária. O que fez o TAC foi o promotor de defesa comunitária. E o que está fazendo a denúncia é o promotor criminal. Só para fechar essa questão especificamente do salvamento, se a gente em tese não tinha os equipamentos necessários, me parece que não tinha máscara, talvez não tivesse a mangueira, a escada é inadequada, o prédio a gente sabe que não é alto, tem que ir a 6 metros daquele prédio, 8 metros, uma escada de bombeiros que não alcança. Enfim, imagino que faltou treinamento, só tinha, precisaram falar em um bombeiro qualificado, depois falaram em 5 para nós. 7 bombeiros e 6 alunos. 7 bombeiros e 6 alunos. E aí o prefeito e alguns secretários, talvez, que não tivessem uma relação direta com a liberação do Alvará, e que não havia a competência da Polícia Civil, foi indicado a isso, né, como homicídio. E os dirigentes, os comandantes obrigaram a meditar? Não. Na verdade é assim, ó. Só para concluir, o comandante do Corpo de Bombeiros que não deu o treinamento adequado, que não deu nenhum equipamento e nem treinamento para o cara fazer a avaliação anterior, para ver se podia abrir a boate. Questão de incêndio. O cara do meio ambiente, o cara do som, foi indicado por homicídio. O comandante do Corpo de Bombeiros, primeiro, segundo, terceiro escalão, não forneceram nenhum equipamento, nenhum treinamento, nem para fazer a análise inicial, ou seja, isto pode abrir, que aqui nós temos condições de averiguar se, de evacuar, enfim, prevenção de incêndio. E também não forneceu nem o treinamento, nem as ferramentas mínimas, para quando ocorrer algum incêndio em algum lugar, no caso, um lugar que cabe 600 pessoas, para que ele pudesse salvar essas pessoas, essas pessoas não foram apontadas pela Polícia Civil do Estado do Sul? Comandante do Corpo de Bombeiros. De Santa Maria. Sim. Que não tem o orçamento, ele não defere o orçamento, né? Ele tem a gestão dos recursos dele, ele tinha recursos do Fundo Rebom, de Santa Maria, para recursos que poderiam ser os recursos necessários, somente daquelas pessoas. Mas, nós vamos além. Na verdade, já que a questão é o prefeito, o apontamento do prefeito, ele veio muito mais por uma questão relativa a um ofício que vem dentro do inquérito civil, né? O Ministério Público, em determinado momento, oficia ao senhor prefeito em nome dele, né? O Ministério Público não oficiou nem à prefeitura, nem ao secretário. O Ministério Público oficiou ao prefeito municipal de Santa Maria, em nome dele, solicitando verificação na boate. E a prefeitura, a prefeitura de Santa Maria, informa ao Ministério Público que a licença de operação está vencida há seis meses. Mais seis meses. Então, isso é assim, tem uma coisa que se chama nexo de causalidade para o iniciamento ou para o apontamento criminal, né? Só um parênteses, mas isso é questão de ambiental, nada a ver com incêndio. Deixa eu terminar, então. Tem uma coisa que se chama nexo de causalidade, então, né? O nexo de causalidade é assim, uma conduta positiva, ativa ou omissiva, negligente, que leva a um resultado. Uma pessoa só pode ser apontada criminalmente por uma conduta, por um resultado, aliás, se ela obrou de forma positiva ou negativa, de maneira a contribuir para aquele resultado. Então, no depoimento do prefeito, nós vamos ver, o prefeito diz, ele pouco sabe sobre a estrutura da prefeitura, sobre as atribuições das secretarias, sobre a legislação. Praticamente em todas as perguntas, a grande maioria das perguntas, ele diz que não sabe, que não tem conhecimento, né? E aí, em contrário a isso, de encontro a isso, vem um ofício do Ministério Público que aponta os problemas da boate, que pede que o prefeito verifique essas questões da boate. Então, nos pareceu, nós concluímos a partir disso, que a partir daquele momento, tudo aquilo que o prefeito disse, no sentido de que ele não sabia, que ele nada sabia a respeito disso, não se sustentava. Então, a partir daquele momento, nos pareceu que houve sim uma conduta omissiva ou negligente por parte do prefeito, que foi sim uma circunstância que, somada às outras, levou à causação do resultado. Digamos que, para fazer um sofismo rápido, que um de nós fosse o prefeito e sofista chegasse para nós, nós mandássemos fiscalizar essa casa. Ó, o senhor vai fiscal, o senhor vai e fiscalize. E se o fiscal fosse lá e fiscalizasse efetivamente, e mandasse que essa casa se regularizasse, ou fechasse essa casa, talvez essa casa não estivesse aberta no dia 26 e 27, ou talvez essa casa estivesse aberta com as condições adequadas e essa tragédia não tivesse ocorrido. Então, nós entendemos que, a partir desse momento, essa conduta foi, sim, uma das condutas que acabou gerando o resultado. Então, isso foi uma questão que no início gerou celeuma, porque todo mundo achava que o apontamento do prefeito teria vindo por uma espécie de culpa em eligendo, ou culpa em vigilando, pelo simples fato de ele ter escolhido os seus secretários, os seus fiscais. Mas não foi por isso. Foi porque nesse contexto, onde o prefeito vem e diz que pouco sabe, ou que nada sabe, nós encontramos um ofício endereçado ao prefeito, que gerou uma atividade fiscalizatória da prefeitura, a prefeitura foi até o local e, pior, responde dizendo que a casa está há seis meses com a licença vencida, entendeu? E aí nos parece que não houve uma medida eficaz por parte da prefeitura municipal, que poderia, sim, ter regularizado... Doutor Marcelo, essa resposta do promotor, do prefeito ao promotor, é o promotor de defesa comunitária? É dentro do inquérito civil, assim. E logo em seguida, mesmo recebendo essa resposta do prefeito, que a licença de operação está vencida, o promotor determina que a boate continue aberta? O promotor determinou que a boate continuasse aberta até que a licença de operação fosse regularizada? Não, não há notícia de que tenha determinado qualquer coisa. Depois, ele não determinou que ela fosse fechada por falta dessa questão do alvará. Ele deferiu o prazo, sim, para que fosse feito, se fosse de menos, de 120 dias, etc. Mas não no sentido de providência, no sentido de fechamento da casa. Só para concluir, então, há um nexo de causalidade ao prefeito que encaminha para um secretário do Meio Ambiente... Posso ler para o senhor um artigo da lei municipal aqui, que justamente está em consonância com o que a gente está... Pode concluir, pode concluir, então. Então, há uma relação de nexo causal do prefeito que encaminhou isso para o secretário do Meio Ambiente, para o secretário do Meio Ambiente ver se a casa está vazando som para os vizinhos ou não. E isso tem um nexo de causalidade com o fato de não ter tido um plano de incêndio e de não ter como fazer o salvamento, enfim, do falecimento, da morte dessas pessoas. Mas não é um nexo de causalidade entre os bombeiros que fazem a questão não ambiental, não do som, mas sim de incêndio. A autorização, a fiscalização, a prevenção. Então, não há um nexo de causalidade entre o comandante que tenha a obrigação, sim, de encaminhar recursos para ter as habilidades mínimas disso. Vamos dizer, se o prefeito não sabia do som da boate, o bombeiro tinha que saber. que o seu bombeiro da ponta lá não tinha como avaliar se qualquer empreendimento pode ser aberto. Não parece que há uma relação maior entre o comando da Brigada Militar e a situação específica? E o prefeito, por causa de uma notificação de que o som está vazando e que ele encaminhou para o secretário do Meio Ambiente ver isso? Será que não há uma maior causalidade? Se me permite, talvez vocês possam nos auxiliar para entender. Afinal de contas, na leitura que vocês fizeram da legislação que tem responsabilidade sobre isso, de quem é a responsabilidade? Afinal, por autorizar ou não um estabelecimento desses a funcionar com as condições ou sem as condições. Cabe ao corpo dos bombeiros ou é de responsabilidade do prefeito? Primeira questão. Segunda, quanto ao Ministério Público, vocês falam em inquérito civil, mas também o TAC é resultado deste inquérito civil, se eu entendi. Eu lá na delegacia fiquei sabendo de que esse TAC foi firmado sem a assinatura da Prefeitura. Portanto, foi um TAC firmado entre o Ministério Público e o proprietário do estabelecimento. Portanto, ignorou-se a participação do Poder Público Municipal no firmamento do TAC. E dos bombeiros. É, ou dos bombeiros, eu não sei se era o caso, porque se tratava de um TAC que tinha a ver com a questão de som, de ambiente, enfim, né? Mas agora está sendo trazida a informação de que a Prefeitura foi sim notificada no decorrer do inquérito que precede o TAC, através desse ofício que foi ao Prefeito e o Prefeito, portanto, em tese teria tomado conhecimento desse procedimento que estava, ou desse processo que estava em curso pelo Ministério Público, não é isso? Vamos pontuar para responder a todas as perguntas. Com relação a essa questão da Prefeitura, vou começar por ela. Há previsão legal nesse decreto da Prefeitura que diz o seguinte, artigo 16. Poderá ser fechado todo estabelecimento que exercer atividade sem as necessárias licenças. Artigo 17. O alvará de localização deverá ser cassado. E aí, toda vez que uma das secretarias, ou o Corpo de Bombeiros, ou uma das secretarias, comunicar à Secretaria de Imobilidade Urbana que poderia tomar essa providência. E uma das secretarias que poderia ter tomado essa providência justamente pela falta, ou pela não renovação, pela não adoção de uma medida necessária, é a Secretaria do Município de Proteção Ambiental. Então, por isso, por previsão expressa desse decreto, nós apontamos essa questão. Com relação ao Corpo de Bombeiros, e há de se deixar claro, o comandante local do Corpo de Bombeiros, quando deu depoimento na delegacia, disse que eram os bombeiros mais treinados do Estado que estavam lotados em Santa Maria. Mas, disse que eles constantemente eram submetidos a treinamentos. Mas, os bombeiros que trabalhavam no setor de prevenção de incêndio, ao qual havia um oficial bombeiro especificamente com essa finalidade, voltado com essa finalidade, fazem treinamento para poder exercer essa atividade. O que aconteceu em relação aos bombeiros? Os bombeiros, tem dois bombeiros, e aí é uma divergência de posicionamento entre polícia e Ministério Público. Dois bombeiros foram até o estabelecimento em julho de 2011. Disseram que a casa estava ok. Tudo bem. Julho de 2011. Em abril de 2011, outro bombeiro havia estado no mesmo estabelecimento, tinha dito que tinha problemas com luzes de emergência, e tinha um grave problema, não tinha duas saídas. E apontou lá. Essa questão. Quando em julho esses bombeiros retornaram, essa questão não havia sido suprida. Em agosto, poucos dias depois, o oficial bombeiro desse setor, que tem a atribuição legal, a designação para exercer essa atividade, concedeu ao vará de prevenção de incêndio, que acabou expirando agora em agosto de 2012. Nós apontamos que aquele comportamento desse oficial foi culposo, no sentido de que ele tinha todos os documentos à sua disposição. Todas as observações técnicas estavam constantes nos autos. Ele desprezou aquela informação que apontava uma regra clara e básica de segurança, e acabou emitindo o alvará. Mas, os bombeiros que foram até a boate, além dessa questão das duas saídas que não havia sido suprida, viram lá, mas disseram que não viram em seus depoimentos, portanto, mentiram, porque a outra prova testemunhal, a prova testemunhal de funcionários da casa, e a prova testemunhal produzida com as pessoas que instalaram aqueles guarda-corpos, disseram que parte desses já estavam instalados quando da realização dessa segunda vistoria, e eles também contribuíram para o resultado. Nós, inclusive, apontamos para esses dois bombeiros, porque eles tinham o dever de fiscalizar essa questão, de verificar e apontar essas questões. E quando fizeram, a nosso sentir, fizeram isso de forma dolosa. E, portanto, nós apontamos, inclusive, dólar eventual para eles, e os indiciamos de tal maneira, mas o Ministério Público entendeu de forma diversa, não só no que tange à Prefeitura, mas no que tange aos bombeiros também nesse aspecto, e eles não ficaram constantes, então, do rol dos denunciados no processo. Palavra para a expulsão. Eu queria aproveitar, só queria continuar aqui no que seguiu o Rastutut. Ainda sobre os bombeiros aí, pegando o gancho aqui. Há indiciamentos de bombeiros de forma diferente, se eu entendi. Há um indiciamento que diz que os bombeiros que não tomaram providências para impedir que cinco pessoas entrassem para salvar, que eu acho que é um nível de responsabilização, ou seja, tu está num incêndio, que eu, cá com os meus botões, estou pensando, tentando raciocinar numa situação dessas. Tem um incêndio, com centenas de pessoas lá dentro, aquela confusão generalizada, aquela, não é? Quer dizer, os bombeiros estão atuando, voluntários chegam para ajudar, enfim. E, bom, o bombeiro que não impede que um voluntário entre para dentro para ajudar a salvar, ele é indiciado. Esse é um tipo de indiciamento. O outro indiciamento é de bombeiro que não cumpriu, digamos assim, com aquilo que seria a sua responsabilidade, na visão de vocês, na hora de fazer a fiscalização e conceder, portanto, a autorização. O que pode, no mínimo, supor que ele foi negligente. No mínimo. No mínimo negligente para não dizer outra coisa, certo? Há esse nível de, digamos assim, indiciamento com responsabilidade de cinta. Ou não, nas conclusões de vocês. Uma coisa é o bombeiro que não impediu que aquele rapaz que estava atirando pessoas lá de dentro, continuasse fazer aquilo e acabou morrendo. Sabe? Outra coisa é o bombeiro que autorizou a boaque funcionar sem as condições, sendo que ele tem responsabilidade e treinamento e qualificação para identificar isso. Todas, veja bem, todas as causas que, de alguma maneira, concorreram para o resultado, sejam essas causas comportamentos ativos ou comportamentos omissivos, nós apontamos. Então, nós entendemos que esses bombeiros, por exemplo, que foram lá, eles não viram e as questões já estavam postas. O porquê não viram não foi explicado adequadamente. Quando disseram, em depoimento, disseram que aqueles guarda-corpos não estavam lá, mas existe nota fiscal comprovando isso, existem depoimentos de pessoas, empresários, serralheiros, que instalaram e definiram a data e aonde estavam colocados. Então, a eles nós imputamos uma forma dolosa de comportamento, porque é mais grave do que o comportamento daqueles bombeiros que estavam lá prestando socorro. E veja bem, numa situação complexa, mas aí um fator foi preponderante para essa questão. Nós ouvimos muitas pessoas, cerca de 40 pessoas, falando da má prestação do serviço pelos bombeiros. Aí tem um outro detalhe, tem os vídeos, tem vídeos que estão lá no processo. E esses vídeos, em alguns momentos, apontam alguns bombeiros parados ao lado de outros que estão jogando, enquanto as pessoas estavam ingressando no estabelecimento. Então, eles não estavam auxiliando na prestação do socorro e também não estavam impedindo as pessoas. O que é que estavam fazendo lá? Quer dizer, essas questões não ficaram definidas adequadamente, não houve uma explicação plausível. E mais, teve um dos bombeiros que disse, olha, eu pedi auxílio, inclusive, para as pessoas. Quer dizer, isso é mais grave, porque ele passa a colocar em risco essas pessoas. Deu entrevista, inclusive, na imprensa, isso saiu até em rede nacional. Quantos bombeiros entraram na boate no momento para se fazer o salvamento? A prova, ela é, vamos dizer assim, confusa nessa questão. Vou explicar por quê. Os bombeiros dizem que entraram, mas as pessoas que lá estavam desmentem a versão dos bombeiros. Algumas pessoas, poucas, disseram que viram bombeiros entrando, não todos os bombeiros. E mais, pelas imagens, é visível que indivíduos civis entram, trazem feridos até a porta, e os bombeiros pegam da porta e levam para o outro lado da rua. Quando devia ser o inverso, então. Quer dizer, por isso desse apontamento de responsabilidade para os bombeiros da prestação de socorro. Quase para concluir aqui, parece que tem um histórico, né, que uma série de irregularidades, de autorizações, tanto da Prefeitura, quanto dos bombeiros, etc., na questão de alvarazes, licenciamentos, há uma reforma, por causa do som, que é feita na boate, e isso é o que gera ser colocada a espuma, é o motivo da espuma, e a gente tem dificuldades no salvamento. Mas parece que há também, para mim, a grande responsabilidade de combate a incêndio, de prevenção de incêndio, é a dos bombeiros. E parece, até pela atitude dos próprios bombeiros, que foram, não sei se são indicados para serem indicados, no sentido de tentar, de alguma forma, livrar e defender esse tal de SIGPI, que se chama SIGPI. O que me passa, pelo que a gente leu daquelas informações ali, né, inclusive com depoimentos de pessoas falando de entreguerra de empresas de software para prestar serviço, etc., é que este sistema não atende às necessidades de se fazer uma análise se um determinado estabelecimento tem a capacidade de prevenção de incêndio, de evacuação, etc. Isso está correto, o problema está no sistema. Isso parece, de todos os depoimentos, inclusive do pessoal, dos próprios bombeiros, né, e de outras pessoas que já não são, são bombeiros aposentados, e de engenheiras que participaram desse processo, de que esse sistema é uma, eu vou usar uma frase que foi usada para a prefeitura, é uma fraude. Esse sistema é uma fraude técnica. Acho que isso foi usado pela prefeitura. Vamos combinar que esse sistema é. As pessoas responsáveis pela compra, aquisição, análise técnica, implementação em todo o estado do Rio Grande do Sul, com exceção em Porto Alegre, desse sistema, elas não foram chamadas para explicar isso? Na verdade, esse sistema era adotado por cada CRB. Então, assim, tanto é que há o CRB de Porto Alegre que não adota. Então, não há um ano de enfermidade nem dentro dos bombeiros em relação a isso. Sim, de Porto Alegre não adota, mas o único sistema adotado por todos os bombeiros é esse, não é? Ou tem algum outro? Não tem. É só esse. E é adotado pela quase totalidade dos municípios. Havia mais um outro que não adotava e começou a adotar no final do ano e já mudou de novo. É que a gente viu a apresentação dos bombeiros lá, no dia que a gente foi, um bombeiro que veio de Caxias, e que ele é o comandante desse sistema, eu não sei qual é o nome dele. Ele deu um depoimento, inclusive, no inquérito. E ele falou de vários municípios e aqui, no inquérito, pelo que a assessoria me passou, é adotado na grande maioria dos municípios, não sei. E que é o único sistema adotado. Essa pessoa que autorizou isso, porque evidentemente que isto não foi decisão de cada bombeiro, de cada município. Isto é um lobby interno na Brigada Militar indicando para que ele seja adquirido. Inclusive, estavam dizendo que queriam vender para os Estados Unidos, fazendo propaganda. Eles têm um vídeo institucional da Brigada Militar dizendo que esse sistema é maravilhoso. Usem esse sistema. Com depoimentos de prefeitos, prefeitos de Caxias, inclusive, fazem depoimentos. E de outros. Isso é propaganda, né? É, propaganda. Então, a Brigada Militar nos apresentou a propaganda do sistema. Aí a minha pergunta é, quem elaborou o sistema, quem autorizou tecnicamente, o responsável técnico que diz, este sistema pode ser utilizado no lugar da análise dos projetos em si. Você dispensa esses projetos e esse não foi buscado quem é o responsável por isso, porque me parece que aí há uma relação direta entre o sistema e a total falta de prevenção existente na boate. Na verdade, assim, não havia uma determinação de comando para adotar esse sistema. E aí, o senhor falou bem, a pessoa que fez a exposição para vocês, que faz a propaganda, aquele oficial é ele que está implementando isso no Estado todo, é ele que... Eu quero entender, até para... Por trás daquele sistema, existe um software que é comercializado, um software de gerenciamento do CGPI... Que dispensa o projeto do arquiteto. E esse software foi adotado e... É assim, isso na verdade, ele começou como um meio para chegar a um fim, que era o PPCI, pelo que nós concluímos, pelo menos, né? Então, assim, mal comparando, vamos fazer assim, Eu alugo um apartamento novo para mim, lá e peço a ligação da Luz. Antes do senhor falar, então, só para ajudar no raciocínio, Deputado Marquesan, quero, para ajudar no raciocínio, a informação que eu tenho, ou a opinião que eu tenho, até um determinado momento, para aprovar um plano de prevenção do incêndio, as pessoas, os engenheiros, encaminhavam para os bombeiros, as plantas, todo um monte de documentos que eram analisados. Aí se estabeleceu uma polêmica, dentro de uma outra polêmica. Primeiro, demorava muito, alegavam alguns. Segundo, o CREA levantou uma discussão pública no Rio Grande do Sul, de que não aceitava que bombeiros, que tinham nível médio, analisassem para aprovar ou não um plano de prevenção do incêndio com o RT do engenheiro do arquiteto. E, na minha opinião, esse fator, digamos, compôs um cenário que justificou, vamos dizer assim, a adoção desse sistema que hoje, do meu ponto de vista, se mostra absolutamente falho. E eu quero só lembrar vocês, quando da presença do comandante aqui de São Paulo, que eu fiz questão de perguntar para ele como que eles aprovavam em São Paulo, e ele fez uma pergunta e disse que quem é engenheiro e arquiteto aqui? E várias pessoas estavam presentes e todos que estavam aqui, nenhum tinha tido a cadeira de prevenção do incêndio em um curso de engenharia ou de arquitetura. E, portanto, ficou comprovado ali que os bombeiros, querendo ou não, eram os que mais entendiam e, portanto, poderiam tranquilamente ter analisado melhor do que qualquer pessoa os planos. Então, recupero esse raciocínio para que o senhor também possa nos dizer o que o senhor acha disso. Está desligado o meu microfone. O que nos parece que seja o SIGPI? Quando a gente aluga um apartamento ou compra um apartamento, a gente pede a ligação de luz pela primeira vez. Aí a gente vai lá na CES, assim, eu tenho um freezer, uma geladeira, um ar-condicionado, duas televisores, e aí a CES, tanto se carrear, é assim, né? É mais ou menos assim. Claro, não tão simples assim. Então, pelo que a gente concluiu, ele começou como um meio para se chegar ao fim do IPCI e depois ele acabou se tornando o fim em si e foi espalhado e estava sendo utilizado até agora há pouco. Esse é o SIGPI que estava sendo utilizado em lugar do PPC. Mas o bombeiro que disse este sistema pode ser utilizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Quem é este bombeiro? O bombeiro que autoriza o comando, seja ele municipal, regional ou estadual, que diz compre este sistema, vamos comprar. Esta pessoa não foi chamada nem o técnico que avaliou o SIGPI e que diz é um bom sistema e nem o ordenador da despesa que diga compre isso aí. Não foi? Assim, quem pagava este sistema? Os fundos rebonds de cada CRB tem o seu fundo rebond que arrecada com base na questão das historias realizadas. Então, cada CRB tem essa autonomia para comprar ou não o sistema e cada comando a autonomia para instalar ou não se quiser. Qualquer sistema. Agora, esse sistema, você me permite, esse sistema... Só deixa eu chegar para o final da conclusão do raciocínio aqui, Zoc. Esse sistema não cumpre a legislação, não cumpre, não cumpre. A nosso juízo, não. Tá, então, todos os comandantes, todos os comandantes regionais, ou seja, comandante municipal, não sei como é que é, estão cometendo um ato, uma infração, estão colocando em risco a sociedade. ele não prescinde de um laudo técnico do corpo inteiro, do corpo de bombeiros do estado do Rio Grande do Sul para comprar? Ele tem autonomia financeira e técnica para comprar qualquer sistema? Me permita, eu tenho uma dúvida aqui que eu acho que ela é... Deixa eu concluir. Mas é sobre isso, porque senão a gente pode chegar a conclusões erradas. Eu, pela exposição que foi feita pelo corpo de bombeiros aquele dia lá em Santa Maria, compreendi aquele sistema como um sistema que busca agilizar a parte documental e a liberação das licenças. O que não significa dizer que este é o sistema que substitui o processo de licenciamento das prefeituras. São duas coisas diferentes. Não, ele era, ele era... Uma coisa é o processo de licenciamento e a responsabilidade das prefeituras de conceder os alvarás. Outra coisa é os bombeiros, que é um órgão auxiliar, me parece, e que fornece, olha, para conceder a licença precisa disso, 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 você tem que estar com tais e tais e tais equipamentos. Não, tá, mas é um documento informativo... Isso é do sistema que é da responsabilidade dos bombeiros, que é da prevenção de incêndio, não contrário com a prefeitura. Portanto, não dá para agora querer transformar o CG, como se chama? CGPI. CGPI, num processo de, digamos assim, um conjunto de procedimentos para a liberação do alvará. A responsabilidade da concessão do alvará era a prefeitura. Não, como é isso, o estado, o estado, não vamos... Um dos órgãos é os bombeiros e conta com esse... Não, você está falando da prevenção de incêndios, o que não tem a ver com o alvará de localização, funcionamento ambiental, e está falando só de um dos alvarás que parece que não é técnico nem é alvará. Mas essa é a questão do plano de prevenção, então... O alvará dos bombeiros acaba sendo requisito que as prefeituras... É, e utilizam para que a concessão incêndio. Então, só para concluir, a questão de... a legitimidade, a independência financeira é do bombeiro municipal e a independência técnica de dizer esse ou qualquer outro é um sistema bom, porque não parece factível que toda... ou a maioria dos bombeiros municipais têm escolhido o mesmo sistema. E, inclusive, conforme um dos bombeiros aposentados, eu acho que é, que teria um outro sistema, disse, eu não vou fazer isso. E aí dispensaram a empresa dele e contrataram uma outra empresa. E todos os bombeiros municipais, sei lá, 10, 20, 30, 50, 100 municípios, contrataram o mesmo sistema errado? Todos os bombeiros municipais contrataram o mesmo sistema errado? Sem nenhuma orientação superior? essa pessoa que falou com vocês, que fez essa explanação para vocês da funcionabilidade do sistema, que é o sistema integrado de gerenciamento e prevenção do incêndio. Não está ligado, ligado. Eu vou pedir para levantar o som. Vou repetir. É um tocado. Então, essa pessoa que fez essa propaganda, vou utilizar a palavra propaganda, porque quando ela foi até a delegacia, ela disse que veio lá dar uma palestra, não veio dar um depoimento. E aí o que acontece? Ele foi gestado por esse oficial com mais dois outros oficiais que já estão inativos. Eles gestaram, adotaram em Caxias do Sul, o primeiro CRD que passou a adotar essa questão. E aí passaram a demonstrar esse sistema para os demais comandos e aos poucos, gradativamente, lá em 2007, 2008, 2009, os CRDs foram implementando. deixa eu entender, isso é um sistema privado que pertence a alguém, é isso? Que é o que os bom combram. Não, é desenvolvido pelo corpo de bombeiros e é oferecido. Não, não, Tem uma empresa, tem uma questão de uma empresa junto nessa questão que desenvolveu esse projeto. O projeto era dos bombeiros, mas foi desenvolvido por uma empresa. Deixa eu entender, veja bem, cada... Desenvolveu o software. Cada comando regional tem o Fundo Rebom, que é aprovado lá pela Câmara de Vereadores, o Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros. Normalmente, são várias entidades, mas a Prefeitura que administra, os bombeiros, quando eles querem comprar alguma coisa, eles fazem uma requisição e o Fundo Rebom autoriza ou não, no caso, vai em Santa Maria, no último período, a Cacismo que presidia. Assim funciona tudo que é lugar. O bombeiro solicita o Fundo Rebom, é um recurso do município, faz parte do orçamento do município, compra as coisas que os bombeiros solicitam. Pelo que eu entendi, foi feito um trabalho de sensibilização para que todos os Fundo Rebom comprassem esse software de gerenciamento do CGPI. É mais ou menos isso ou não? Mais ou menos isso. Você é do fundo ou pode ser do Tesouro? Lá em Santa Maria, a fonte foi o Fundo Rebom. Para comprar o software? Para comprar o software, inclusive para a manutenção dele. Tá, então tá. Eu vou repetir a pergunta, eu fiz três vezes. Eu vou colocar uma informação, o senhor falou dessa pessoa que fez a propaganda, ele disse assim para mim em depoimento, eu disse, então, eu quero esclarecer, eu vou fazer que nem o senhor está fazendo aqui, eu quero esclarecer, o senhor que gestou o CGPI, o senhor é o pai, não, eu não sou o pai, eu sou o irmão mais velho, ele disse assim. Ele quis dizer o seguinte, que de alguma maneira, ele é um dos responsáveis por tudo que aconteceu, pelo funcionamento, continuava no dia do depoimento querer me convencer. O senhor, o senhor é o dono dessa empresa que tem o software? Esse fato ainda não foi apurado porque tem uma outra investigação, como ele não havia uma vinculação direta com o incêndio, ele teve uma outra linha investigativa. Como não, delegado? Veja bem, as falhas relativas ao incêndio da Kiss foram apontadas porque o setor falhou, as pessoas do grupo de bombeiros local que falharam em relação foram todas apontadas. uns indiciados por dólar eventual, outros apontados por homicídio culposo, foram apontados, oficiais e vistoriadores do grupo de bombeiros. Agora, a questão de como os fundos rebonds estão administrando seu dinheiro, quem está persuadindo eles a investirem o dinheiro, qual é a empresa que está envolvendo isso, quanto a empresa alguém tomou a decisão financeira e técnica para dizer dispensem e isso ele fez na apresentação. Ele pegou um maço de um projeto e disse isso aqui não é segurança, lembra deputado isso aqui que eram os projetos de papel isso não quer dizer segurança, não quer dizer prevenção e apontar para o sistema. Isso aqui sim, partimos de análise de 100 projetos para 3 mil no município de Caxias números hipotéticos. Então, não é isso que nos dá segurança, o que nos dá segurança são as perguntas que nós fazemos, são os dados que nós temos. Foi esse, quem tomou essa decisão no estado do Rio Grande do Sul financeira de vou comprar isso e análise técnica que diz este sistema é bom, isso não foi investigado? Não, a questão é a seguinte, não houve uma adoção estadual disso, senão o Porto Alegre obrigatoriamente estaria utilizando o mesmo sistema. Na verdade, o que aconteceu? Cada unidade, inclusive foram mandados ofícios para os outros comandos, perguntando isso, e as informações é que cada comandante do seu delegado, mas parece que alguém ganhou alguma coisa, não parece? Parece. O irmão, o irmão mais velho deve ter ganho alguma coisa. Alguém ganhou alguma coisa para vários municípios adotarem. Eu não posso dizer isso porque está sendo leviano nesse momento. Mas isso é explicar, é isso que eu disse. Porque isso tem um nexo causal com o fato. Porque o bombeiro disse pode funcionar com base no sistema. É evidente que quem fez o software ganhou pelo software, vendeu o software. Isso é evidente. Agora, me parece que a pergunta que precisa ser respondida é o seguinte. Este software, este sistema, ele concorreu de alguma forma para o que aconteceu, o fato concreto que aconteceu em Santa Maria? Sim ou não? Em que proporção, em que medida isso concorreu para que acontecesse? Isso está claro, deputado. Não está claro, deputado. Delegado. A gente sabe que o futuro deputado está nessa mesa. Para nós, para nós, evidentemente, sem dúvida nenhuma, concorreu. Por quê? Porque, como eu disse antes, ele aumentou, e aí o senhor falou bem, em mais de 2 mil por cento, o número de estabelecimentos vistoriados. Aumentou significativamente a arrecadação do software. Deu mais agilidade. Deu mais agilidade. Mas aí o bombeiro que é vistoriador não tem nenhuma trena, vai com uma trena comum de operar de obra lá para fazer a medição de... Quer dizer, não estava sendo revertida a questão. Mas o sistema foi pago. Alguém fazia manutenção do sistema, isso era pago. Se a gente analisar, e nós temos essa documentação lá, do Fundo Rebom, de prestação de contas, tem lá aportes financeiros que foram destinados por solicitação do comandante para essa empresa que faz as atualizações do sistema. o comandante ele não era nem da Brigada Militar, né? Ele era a Brigada, mas não era dos bombeiros. É isso. Esse comandante que eu estou falando é o comandante bombeiro. O Fuchs. Sim, comandante dos bombeiros. Ele é historicamente carreira dos bombeiros. Não, não existe carreira de... Só existe para trás carreira de bombeiro. O oficial não tem carreira de bombeiro. Então, ele não é alguém de formação dos bombeiros, né? Ele não analisou esse programa. Ele não disse se esse programa serve. Ele recebeu análise de alguém. Ele recebeu orientação de alguém. Eu não estou querendo chegar lá nenhum. O que eu quero dizer é que não tem como vários corpos de bombeiros municipais adotarem uma coisa tão ruim tecnicamente como essa se não tiver alguma orientação. E aqui não tem nenhuma conotação política, porque eu nem sei se fosse comprado há dois, quatro, seis, ou oito anos esse sistema. Acho que foi há dez anos atrás. Mas a minha pergunta... Isso não foi investigado, delegado? Não foi? O Fuchs, quem é que te disse, cara, para te comprar essa porcaria aí? Quem é que te disse isso? Foi o irmão mais velho? Irmão... Entende? Vou lhe explicar bem. Questionamos todos os bombeiros sobre o funcionamento do SIGPI. Quase nenhum deles soube explicar, inclusive aqueles que trabalham no setor, adequadamente o funcionamento do sistema. portanto, chamaram o irmão mais velho que veio espontaneamente à delegacia para esclarecer como era o funcionamento do sistema. Quer dizer, se eu trabalho numa situação, eu sou obrigado a saber como eu trabalho, o que baliza o meu trabalho, o que rege o meu trabalho, e se o meu trabalho é eficiente ou não. E ali, a única resposta que eu tinha é que tinha que chamar o... esse indivíduo. O irmão mais velho. E ele veio lá e prestou esse esclarecimento, defendendo o sistema como se fosse altamente eficiente Eu queria concluir, eu queria, assim como apertou o irmão mais velho, delegado, eu vou lhe apertar um pouco mais, porque eu ainda não entendo como é que a investigação não evoluiu, no sentido, se os bombeiros que atuavam no sistema não sabiam mexer no sistema, é evidente que isso foi, de alguma forma, imposto. Foi... Tieto, tem que usar o sistema e acabou. E parece evidente só eu queria esgotar esse assunto. Vamos aprofundar o tempo necessário, só quero que o colega... Só deixa eu concluir, os sócios não foram chamados, não foi perguntado, enfim, não... Entende? Porque se alguém for olhar e dizer, olha aqui, tu vai ganhar uma comissão se eu vender esse sistema aqui. Bota esse sistema que tu vai ganhar uma comissão. Essa pessoa não tem um nexo causal com o concorrente? O senhor fala sócios? É, sócios, sejam eles legais ou ilegais, né? Eu quero dizer o seguinte, não se buscou aprofundar porque há uma causa, parece minha, direta na ocorrência, e acho que vocês concordam também, com essa forma de analisar o projeto de prevenção, né, e o ocorrido. Se alguém disse, tu ganha aí 10% se tu botar esse sistema, essa pessoa e quem ganhou e quem ganhou, ou quem não era competente técnico para isso, para avaliar, enfim, também é responsável, não se buscou isso. Veja bem, ninguém falou em vantagem financeira e até vou lhe dizer mais, eu duvido que se o senhor fosse proprietário da empresa, o senhor chegaria na minha frente e dizia, olha delegado, eu estava pagando comissão para os bombeiros. Não delegado, eu estou dizendo assim, alguém foi responsável para o sistema estar lá. Seja o... que foi que aceitou a ideia de um colega e aí as razões pelas quais optou dessa forma, ele tinha discricionalidade de usar ou não usar. tanto é que ele comprou com o dinheiro arrecadado no município, ele poderia ter dito, não, eu não vou usar aqui. Uma pergunta então, uma pergunta. E ele já, o sistema já estava lá antes dele chegar ou foi ele que comprou o sistema? Desde quando estava o CGP? É, em Santa Maria. Desde 2009. Mas é evidente que o comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Maria ia comprar ou autorizar a compra desse produto que lhe foi vendido a partir da experiência de Caxias do Sul com depoimento de várias pessoas, inclusive do prefeito de Caxias do Sul que disse que aquilo era o melhor instrumento que tinha. O sistema chegou lá antes dele? Pois é isso, delegado. O sistema chegou lá, o sistema em Santa Maria chegou em 2009, se não me engano esse comandante assumiu em 2010, mas ele não era obrigado a continuar adotando esse sistema. Ele tem a discricionalidade de usar ou não usar. Mas o comandante comprou, não foi chamado para ser escutado porque comprou? mas quem estava lá, quem estava lá na época disse, mas aí, veja bem, a questão, ouvir, ouvir, todos foram ouvidos os que tinham pertinência em relação ao falho. Agora, a explicação, por que que esse sistema, no momento em que eu entendo que o sistema é falho, o senhor entende que é falho, quase todos aqui entendem que é falho e os bombeiros que usam dizem que é bom, é uma divergência de interpretações. Eles defendem. Só o irmão mais velho defende o... Os demais adotaram essa ideia de dizer que o sistema é falhar. É que tem uma afirmação, eu queria recuperar isso porque senão tem uma afirmação, salvo o melhor juízo, feita pelos bombeiros lá em Santa Maria que dizem que esse CGPI aí não substitui o plano de prevenção de incêndio. Tem essa afirmação feita por eles lá. Vocês confirmam isso ou não? Ele não deveria substituir, mas ao que foi apurado ele era a regra geral. Não, ele disse que substitui sim, ele apontou para o projeto e disse isso aqui não nos dá segurança. Tanto é que eles foram buscar os documentos com a engenheira que não constavam. Esse CGPI sequer constava me corrija aqui, delegado. Sequer constava a capacidade da boate no sistema. Os bombeiros não tinham nem a capacidade para liberar para liberar o alvará de prevenção contra incêndio. Eu queria deixar registrado aqui, senhor presidente, e talvez nós possamos quando tivermos oportunidade de ir a Santa Maria, acho que está previsto a nossa saída lá, voltarmos a conversar sobre isso, porque a informação que eu tenho na minha memória e precisa ser confirmada, evidentemente, é que naquela visita que realizamos lá em Santa Maria, na fala dos bombeiros, tem claro de que este sistema é um sistema que busca agilizar os procedimentos para concessão de licença e tal e que não substitui ou não pode ser entendido enquanto um plano de prevenção de incêndio. Esta fala, para mim, é muito clara na voz dos bombeiros e eu acho que isso é importante a gente esclarecer, porque senão a gente pode chegar a conclusões equivocadas de responsabilização. Eu, até para colaborar, eu me lembro que tinha uma informação a respeito de metragem, se eu não estou enganado, até 750 metros e um pavimento, bastava a informação do sistema. Mais de 750 metros e mais de um pavimento, havia necessidade de, junto com as informações do sistema, serem anexados outros documentos. e que, no caso, lá, pelo fato de ser de um pavimento com menos de 750 metros, foi utilizado o tal sistema simplificado. Eu tenho a impressão de ter captado essa informação daquela reunião que nós participamos lá. Colega. Só vou ler um depoimento aqui do Marildo Admar Sely. Desde agosto de 2008, trabalha na sessão de prevenção. Não é possível que o interessado ingresse com o pedido de Alvará apresentando um PPCI. Ou seja, não é possível que o interessado ingresse um plano com plantas, com descrição, com projetos, pois o PPCI somente é gerado a partir dos dados inseridos no SIGPI. Destacou ainda que, em áreas inferiores a 750 metros, tudo é feito pelo SIGPI, independentemente do tipo de ocupação do imóvel. Está lá no resumo que os senhores encaminharam. É a conclusão que nós temos, tanto é que foi materializado ainda. A Prefeitura, para poder dar o Alvará, ela tem que ter a aprovação do bombeiro. Um bombeiro tem que ter assinado essa aprovação. Bombeiro oficial. Oficial, esse croquis que nos foi passado aqui de 2009 é o croquis lá da boate. A porta, tem uma porta de entrada e saída com duas lâminas de 1,80m cada. Então, daria no máximo 3,60m, mas já foi comprovado que é 3,16m. 3,05m. E 5. Entrada e saída. Na legislação do Rio de Janeiro, você tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Aqui tem duas lâminas. Então, seria 1,52m de entrada e 1,52m de saída. Logo, dentro, na primeira anticâmara, a porta é de 1,10m. Quer dizer, 1,10m para entrar e 1,10m para sair, a gente não pode nem botar essa de 1,52m. teria que ser levado em consideração 1,10m. Como que o bombeiro poderia aprovar isso? Está assinado por um bombeiro aprovando uma saída de emergência de 1,10m sem sinalização de chão. A boate quis começar a funcionar na metade do ano de 2009. Então, quando ela funcionou, todas as questões relativas atinentes aos bombeiros, ela foi gestada através do sistema SIC-PI. Ou seja, o PPCI gerado pelo SIC-PI foi dessa forma, simplificadamente feito. Agora eu estou com o deputado aqui. Agora nós vamos ter que apurar mesmo porque agora ficou sério a questão. Só para chegar no final, qual que o senhor acha que é o motivo, e eu sei que isso é normal, não sei se normal nesse nível, de a Polícia Civil do Estado de Rio do Sul ter indicado para indiciamento uma totalidade de 28 pessoas e o Ministério Público Estadual 8, deixando 20 de fora. Isso aí vem na linha do que eu tentei dizer desde o início para vocês. Isso é a maior prova que nós não estamos aqui para fazer a defesa do Ministério Público. Muito pelo contrário. Vocês estão vendo que nós estamos em situações diametralmente opostas. Nós indiciamos bem mais pessoas do que eles denunciaram. Por homicídio, vocês tinham denunciado 16. Desenunciaram 16, né? Dos 16, eles denunciaram 8. Na verdade, assim, foram apontadas ao todo 28 pessoas com responsabilidade. E foram 36, foram 28 pessoas, as pessoas apontadas por alguma coisa. Ou por improbidade ou por homicídio ou encaminhadas à justiça militar, no caso dos bombeiros, ou ao Tribunal de Justiça. 28 pessoas. As indicações são 36. Por quê? Porque, eventualmente, algum agente público pode ter sido indiciado e também apontado por improbidade administrativa. O que nós dizemos desde o início? Que as nossas conclusões não balizavam, não balizariam o Ministério Público. Que para o indiciamento bastam indícios de que houve crime. e nós estamos absolutamente convictos. Não voltaríamos em nada atrás do nosso indiciamento. As nossas conclusões, após a denúncia do Ministério Público, nós conversamos sobre as nossas conclusões, e se pudéssemos voltar atrás, as faríamos da mesma maneira. Encontramos indícios da maneira como nós concluímos entre os cinco delegados de polícia que trabalharam. Agora, o que que levou o Ministério Público a indiciar menos pessoas? Quem pode dizer é eles. Eu não estou aqui para fazer defesa do MP, muito pelo contrário. Gostaria que o MP dissesse. E, com mais tempo, será que não indiciariam mais pessoas? Não entrariam mais ninguém do Ministério Público, nem ninguém dos bombeiros relacionados aos sistemas? Será que não? Na verdade, assim, o Ministério Público requisita dirigências para nós, né? Nós vamos nos empenhar para tentar cumprir o quanto antes para municiar, para que eles possam movimentar a ação penal. E nós temos ainda, deputado, algumas questões periféricas, e da Mix é uma delas, daqui a pouco podem surgir outras circunstâncias, que nós não conseguimos nos 55 dias da investigação. Nós fizemos tudo o que a gente bem apontou, nos Estados Unidos foram nove meses. É óbvio que o tempo nos premeu. Nós realmente não conseguimos elucidar todos os fatos. Vamos seguir com algumas questões, mais essa questão das requisições do Ministério Público e tentar esmiuçar o mais que eu não puder. Existem outros inquéritos em sentamento. É, na verdade, existiram algumas questões periféricas que, eventualmente, vão, acho que uns três inquéritos, né, doutor Sandro? E agora o Ministério Público, inclusive, nos pergunta isso assim como o nosso relatório do inquérito policial foi colocado na internet no primeiro dia, eles colocaram a denúncia. No final da denúncia vocês vão ver os provimentos deles ali, as requisições deles. E eles nos perguntam, inclusive, isso. O que nós vamos investigar? O que nós estamos investigando? Então, nós, desde o início, dissemos que nesse tempo nós não conseguiríamos esclarecer... E aquelas pessoas que foram indicadas por improbidade, como é que é o procedimento agora? Isso desborda da atividade da Polícia Judiciária. É com o Ministério Público. O Ministério Público Civil é que vai movimentar... Não houve manifestação no Ministério Público sobre improbidade. Eu saiba ainda não. Por isso, a minha pergunta inicial de qual é o motivo dos 55 dias. Pressão. É isso. Assim, ó, vamos voltar na pergunta inicial. Então, a pergunta é lá do início, né? Vamos voltar para a pergunta inicial. Então, assim, nós temos uma legislação processual a quem nós devemos respeito. Nós temos diversos prazos nessa legislação processual. Nós temos o prazo de réu preso, nós temos o prazo do inquérito policial, nós temos o prazo das prisões provisórias e nós chegamos num ponto que nós extrapolamos todos esses prazos e precisávamos mandar esse inquérito. Mas se extrapolou 10, 15 dias, por que não extrapolar mais 10, 15, se era necessário? Porque cada vez fica pior. Nós temos que concluir, pelo menos foi o que eu disse, pelo menos o núcleo essencial do inquérito policial o quanto antes. Além disso, é óbvio que a sociedade nos pressiona para apresentar conclusões. A imprensa nos pressiona para apresentar conclusões. E o Ministério Público também queria que nós apresentássemos o inquérito porque eles também queriam apresentar a denúncia. Então, essa é a sua resposta. O senhor pode não gostar, mas a resposta é essa. É a pressão. É a pressão. Pressão de tempo, pressão da sociedade. E legítima da sociedade. É a pressão legítima. Pressão legítima. E a pressão processual, nós estávamos descumprindo os prazos processuais. Na verdade, foi isso. Colega. Liga o microfone. As quatro investigações que ainda estão sendo realizadas pela Polícia Civil para poder colaborar com o inquérito são suficientes no ponto de vista dos dois delegados para poder o inquérito ficar perfeitamente correto? Assim, na verdade, nós entendemos que o inquérito foi correto. Nós somos seres humanos. Não, não, não. Nós temos 13 mil páginas de inquérito policial. Eu não vou dizer que isso foi feito num tempo recorde, porque não tem como dizer, não tem como comparar isso com nada. Foi um fato de uma magnitude que nenhuma polícia do mundo, talvez, naquele dia estivesse preparada. Nós fomos adaptando, fomos tocando esse inquérito policial e acho que conseguimos, num esforço muito grande, apresentar conclusões adequadas, vamos dizer assim, conclusões muito razoáveis num período de tempo muito pequeno, tentando atender minimamente possível a legislação processual, o apelo da comunidade, o Ministério Público também, que, não sei se eles chegaram a requisitar, mas na segunda-feira eles iam requisitar os advogados, eventuais habeas corpus que daqui a pouco ensejariam a liberação. Então, todas as questões que realmente nos premiam. Nós apresentamos isso. Nós não temos aqui a pretensão de que esse inquérito policial tenha sido perfeito. São 13 mil páginas de inquérito policial. Tanto que o inquérito não foi perfeito que o Ministério Público denunciou uma pessoa que nós não tínhamos iniciado. O Ministério Público encontrou um falso testemunho lá dentro que nós não tínhamos visto naquele momento, até porque, talvez seja uma daquelas questões que nós temos ainda a averiguar e talvez isso viesse na sequência das investigações. Então, nós não temos essa pretensão. Nós temos ainda algumas questões periféricas que surgiram ali e isso está apontado de maneira muito clara no nosso relatório do inquérito. Se o senhor entrar nesse inquérito, o relatório do inquérito que são 184 páginas, eu acho, ele está na página da Polícia Civil desde o primeiro dia. Se você entrar na página da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, lá embaixo tem um link. Esse relator também não é perfeito. Como eu disse, como eu disse, nós fizemos o melhor que a gente pode, o senhor pode ter certeza. Nós trabalhamos com a FIM, com cinco delegados, todos os agentes policiais e outros colaboradores, fizemos o melhor que a gente pode. Não é perfeito, obviamente. Nós apresentamos um núcleo essencial, acho que devidamente esclarecido, e apontamos, sim, todas as responsabilidades que nós encontramos, todos os indícios. agora, isso não baliza o Ministério Público. E eu queria aproveitar esse momento para deixar uma coisa bem clara, porque eu passei, acho que uns 20% do tempo aqui, e parecia que eu estava fazendo defesa do Ministério Público. Eu não estou fazendo defesa do Ministério Público aqui, muito pelo contrário. Por quê? Porque a denúncia do Ministério Público veio em posição diametralmente oposta aos nossos indiciamentos. Os nossos indiciamentos praticamente não foram acolhidos. É a próxima pergunta que eu ia fazer. Deixa eu continuar. Dos 16 que vocês, os dois delegados, indiciaram, o Ministério Público acatou sete, e um a mais seriam sete. Nove indiciados pela Polícia Civil não foram acatados pelo MP. Seria isso? Mais do que isso. Em 13, eles já pediram o arquivamento direto, nessa fase. Em 13, já foi solicitado o arquivamento. Então, só para ver, assim, que nós temos divergências. Divergências que são do Estado Democrático e do Direito. A nossa atribuição enquanto Polícia Judiciária é uma de concluir nós somos também formados em Direito. Nós temos, somos carreira jurídica, nós chegamos entre cinco delegados àquelas conclusões. Agora, o Ministério Público não acatou. Inclusive, de forma muito forte, quando eles vêm na própria denúncia e já pedem o arquivamento de três. Já excluem preliminarmente três pessoas sem nem que essas sejam denunciadas, sem que houvesse julgamento. Só para ver que nós não estamos aqui para fazer defesa e não estamos como Ministério Público. Vocês querem saber se isso me desagradou? É óbvio que isso me desagradou. Mas eu não vou criticar isso. Quando me perguntaram, ah, por que o Ministério Público? Por que eu respondi? Porque toda a imprensa queria saber o que eu achava do Ministério Público. O que eu disse? Eu disse que para mim bastam indícios razoáveis de autoria e a materialidade que estava escancarada. Que nós encontramos sim. E se nós pudéssemos voltar atrás não voltaríamos em nada. Nós faríamos de novo todos os abonamentos. Agora, isso nos desagradou um pouco? Desagradou, mas é a atribuição do Ministério Público. Eles fizeram análise dele. Nesse momento, nesse momento, são oito pessoas que foram denunciadas. Dessas oito, duas são por falso testemunho, duas por fraude processual e quatro por homicídio. Por homicídio só foi denunciado os dois da boate e os dois da banda. O Ministério Público não denunciou nenhum agente público para o Ministério Público. Só quem foi responsável pelas mortes foram os dois proprietários e os dois da banda. Ninguém mais teve responsabilidade criminal pelas mortes da opinião do Ministério Público. Fique claro que isso não foi o que a polícia concluiu. Deputado Pimenta, eu queria primeiro não sei se eu quero fazer mais nós vamos ter tempo eu queria concluir eu pensei que fosse já agradecer eu pensei que fosse agradecer eu quero falar apenas isso eu quero emitir opinião eu quero emitir opinião eu não sei se o deputado vai monopolizar todas as perguntas eu não quero emitir opinião a hora que o senhor quiser usar a palavra é só pedir que ela será concedida porque eu acho que ninguém tem um monopólio eu queria continuar perguntando não emitir opinião o senhor está perguntando há duas horas eu estou ouvindo atentamente acompanhando queria inclusive comentar um pouco sobre o relatório sem documentos eu não fiz isso todas as vezes eu quis perguntar o senhor está perguntando então não fale isso cabem as suas perguntas depois o deputado Alvaro Azul que terá o tempo necessário para a sua manifestação dentro dessa pressão delegado que você sofreu de todos os lados a gente tem em Santa Maria e nós fomos lá no Corpo de Bombeiros não tinha ninguém do Corpo de Bombeiros a não ser o Fux comandante de Santa Maria e o irmão o irmão mais velho do sistema quando nós fomos no mesmo dia com uma hora de diferença na delegacia na Polícia Civil estava o comandante regional que é o senhor lá nós não tínhamos na Brigada e estava nos Bombeiros que o senhor é o presidente do inquérito evidentemente estava o chefe de Polícia Civil o chefe de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul e o secretário da Segurança demonstrando muito mais prestígio só para fazer um reparo na verdade eu não fui o presidente do inquérito eu sou o delegado da Polícia Regional ah então desculpa o presidente do inquérito foi outro delegado mas eu participei da equipe dos cinco que trabalharam sim então demonstrando um muito maior prestígio da Polícia Civil do que da Brigada Militar e o senhor os senhores então enquanto investigando indicados pelo governador como delegado regional ou pelo chefe de polícia que foi indicado pelo governador o chefe de polícia sim outro indicado pelo governador que é o comandante do corpo de bombeiros o comandante regional e o próprio Fux indicado sofreu alguma pressão política partidária ou institucional do chefe de polícia do secretário de segurança do governador eu vou lhe dizer assim com absoluta tranquilidade o chefe de polícia veio algumas vezes aqui para conversar com a gente o governador também esteve chegou a estar na delegacia de polícia e simplesmente colocaram à disposição todos os recursos materiais que nós precisássemos para concluir o inquérito e eu queria deixar claro assim nesse momento aqui porque essa foi uma questão que foi levantada por diversas vezes eu sou delegado regional eu fui promovido para ser delegado regional dentro do governo do PSDB eu sou delegado regional desde o governo Ieda em outra cidade eu sou delegado de polícia de carreira eu sou filho do delegado de polícia eu nasci e me criei dentro da polícia e já sou o filho de carreira eu sou o coronel dentro da polícia sou quarta classe eu não devo absolutamente nada para ninguém e se quiserem me explodir de Santa Maria eles tem que me explodir para Porto Alegre que é onde a lei diz que eu devo estar então assim ó dentro da polícia não tem mais nada que a polícia possa me dar mais do que isso eu nunca fui filiado a partido político eu sempre tive uma capacidade de articulação muito grande tanto que eu eu me conheço o senhor me conhece eu conheço e me dou bem com muitas pessoas do seu partido infelizmente eu tinha relações com alguns dos iniciados gente que é envolvida com política de diversos partidos eu conheço o deputado Pimenta eu conheço o deputado Jorge Pozzobon há muitos anos eu conheço o Marcelo Bison que é o presidente da Câmara então eu tenho absoluta tranquilidade de ele dizer o seguinte politicamente se houvesse se a gente entendesse que havia um nexo de causalidade mais acima do que a gente foi o senhor pode ter absoluta certeza que nem o que se eu tivesse que fazer sozinho se eu tivesse concluído isso eu faria eu faria acho que o doutor Sandro avançaria comigo e do Ministério Público que acompanhou me parece as investigações não sei acompanhou né alguma pressão com o Ministério Público nós começamos caminhando para e passo com o Ministério Público só que chegou ao final do inquérito policial nós começamos a ver que as nossas conclusões talvez fossem um pouco dissonantes então na reta final é no final teve alguma pressão não nós começamos caminhando juntos e trabalhando juntos com o Ministério Público só que conforme a coisa foi evoluindo nós ao final do inquérito policial nós fomos vendo que as nossas conclusões estavam um pouco dissonantes naquele momento pareciam um pouco dissonantes nós acabamos nos afastando um pouco para nossa surpresa as nossas conclusões eram muito mais dissonantes do que nós achávamos que estavam sendo então assim pressão não houve por parte do Ministério Público o que houve o Ministério Público queria a denúncia eles queriam denunciar que é a atribuição deles e nós realmente estávamos atrasados com os prazos do inquérito só para concluir então e não monopolizar mais do que já monopolizei a palavra para quem está de fora delegado parece o seguinte sem fazer nenhuma análise pessoal nem o trabalho hercúleo enfim a polícia civil indicia um grande número de pessoas acaba politicamente com um grupo político de Santa Maria livra o Ministério Público que foi chamado do governador para fazer um projeto de lei como se ele não tivesse procuradoria geral do estado ele chama o procurador geral de justiça para fazer um projeto de lei por exemplo que eu livra o Ministério Público que está de bem com o executivo pega os bombeiros de terceiro quarto escalão e ferra com os proprietários o Ministério Público vem já está acabada a questão política daquele grupo político em Santa Maria livra eles fica de bem com eles também continua de bem com o governador fica um pouquinho de mal com a polícia civil mas a polícia civil cumpriu seu papel o Ministério Público também e a gente tem no final os quatro proprietários da boate um talvez até só um investidor que é o Mauro que não sei qual era a participação que ele tinha lá e só falo isso por notícias que vem não tem dado técnico para falar isso um que é o proprietário que é o Mauro os outros três lá que era o gerente o cara da banda enfim da produção que botou o negócio e ninguém como o Ministério Público ninguém mais da área pública que tinha a obrigação de tecnicamente se responsabilizar nem da Prefeitura nem do Ministério Público nem da Brigada Militar em escalão mais alto ou pelo menos o Fux entendeu eu estou com o senhor então o resultado é o seguinte fica fica assim quem vai levar pior mesmo é o proprietário os que tinham responsabilidade técnica ninguém ninguém de nenhum âmbito de nenhum nível vai ser responsabilizado acabaram com o grupo político que também não tem muito o que reclamar agora do Ministério Público que não levaram adiante nenhuma denúncia então vai ficar desconfortavelmente confortável enfim e ficou tudo boi de piranha é a expressão só para concluir os bois de piranha foram não que não tem nenhuma responsabilidade não que não seja mas os bois de piranha foram os proprietários concordo com o senhor estarei com o senhor nessa luta contra isso nós temos dito desde o primeiro momento que nós colocaríamos todas as circunstâncias e apontaríamos todas as pessoas que nós concluiríamos como responsáveis foi isso que nós fizemos apontamos 28 pessoas achamos que chegamos inclusive até o comando regional dos bombeiros que foi onde nós achamos o nexo de causalidade mais do que isso eu gostaria de deixar muito claro que nós não tiramos o Ministério Público nós simplesmente não podemos investigar o Ministério Público essa parte do Ministério Público ela consta sim se vocês forem olhar do relatório do nosso inquérito policial e ela consta sim dos autos do inquérito policial está sendo remetida cópia de todo o inquérito policial para a instância superior do Ministério Público para que seja avaliado então eu gostaria que o senhor tivesse a tranquilidade de saber que eu serei um aliado seu nessa luta porque nós entendemos sim que nós não podemos ficar apenas nos quatro que estão presos que eu vou lhe dizer mais a minha opinião pessoal nem a dos outros delegados que para mim é a questão de menor importância nós dissemos desde o início que nós tínhamos pelo menos dois núcleos o núcleo relativo ao incêndio da boate quem botou fogo aquelas questões relativas aos proprietários e um outro núcleo que mais de uma vez eu disse e isso foi reprisado na imprensa escrita, falada se for em procurar que era a parte mais importante que era a questão relativa aos alvarás é a questão relativa às fiscalizações tanto que nós apontamos isso com muita firmeza com muita veemência e eu vou lhe dizer mais deputado eu não tenho mais ambiente para eu ficar em Santa Maria eu chego num ponto que nós apontamos tantas coisas que não é um grupo político nós apontamos pessoas de todos os grupos políticos em Santa Maria então assim para o senhor ver que na verdade nós nem queríamos eu não gostaria de estar fazendo essa enquete policial eu tenho uma história em Santa Maria e eu concluí dessa fase a minha missão em Santa Maria está concluída e eu devo sair de Santa Maria então não foi um grupo foram diversas pessoas de diversos grupos políticos que se foram apontados com prejuízo para nós não só para mim para os delegados todos essa o senhor chegou a falar em ficar bravo com a polícia na verdade nós geramos animosidade com todos os grupos nós geramos animosidade com os bombeiros os bombeiros estão fazendo carta aberta contra mim intitulada as mentiras do delegado Arigoni e lendo tentaram ler na tribuna da Câmara não conseguiram e largaram só que emblematicamente o mentiroso sou eu mas quem foi denunciado por fraude processual não sou eu para ver a animosidade com os bombeiros o Ministério Público nós não investigamos porque não podemos nós encaminhamos o processo o procedimento para cima o delegado Sandro ontem no converso cruzado teve uma discussão acalorada com um promotor da justiça o subprocurador eu acho onde esse subprocurador chegou a dizer que o nosso indiciamento foi leviano imagine isso dizer que o indiciamento a partir das conclusões de inquérito policial foi leviano porque tinha iniciado tantas pessoas então veja a relação com o Ministério Público mas com a Prefeitura como está a relação com a Câmara de Vereadores então nós temos absoluta tranquilidade em dizer que não foi um grupo as pessoas que tinham alguma vinculação com o fato foram abundadas a Polícia Civil do Estado de Regulação fez o seu trabalho e nós fomos até onde nós podemos até onde nós conseguimos se nós tivéssemos encontrado a responsabilidade mais acima eu faria ou eu diria eu não estou mais com esse grupo quem me conhece sabe que eu faria assim deputado Ronaldo Zucke primeiro eu queria apenas fazer um registro de que o deputado Marquesan certamente não anotou isso mas na visita que fizemos aos bombeiros em Santa Maria além do comando local estava presente também o chefe de estado maior dos bombeiros do Rio Grande do Sul portanto demonstrando sim que o comando dos bombeiros estava prestigiando a presença dos parlamentares e atento a tudo que estava acontecendo primeira questão segundo que da mesma forma como estava lá o chefe qual era o nome dele de fazer? é o FUCS? comandante regional de estado maior de Santa Maria não era o FUCS era outro eu tenho bem certeza disso não me lembro agora do nome mas estava presente inclusive comandou no início da reunião enfim passou a palavra para o técnico para apresentar o programa enfim é chefe do estado maior dos bombeiros é e aproveito para alincar isso a minha satisfação quando estive também na delegacia para conversar com os senhores delegados lá pude testemunhar e verificar a presença do secretário de segurança e do chefe de polícia também não apenas prestigiando mas pelo depoimento aqui dos delegados colocando toda a estrutura da polícia e da secretaria de segurança à disposição do trabalho que vocês desenvolveram e que quero aqui dizer para meu juízo foi um belo trabalho porque nas condições em que trabalharam sobre a pressão da sociedade civil eu disse antes e vou repetir pressão legítima da sociedade civil que quer agilidade sim dos órgãos públicos e nesse caso da polícia civil não se pode passar meio ano um ano dois anos fazendo uma investigação que depois acaba não dando em nada eu acho que vocês avaliaram a necessidade de ter uma resposta rápida para a pressão legítima da sociedade e fizeram isso pelo que tenho de informações com consistência com eventualmente podemos ter algumas divergências eu acho por exemplo que essa questão de indiciar os bombeiros que não agiram na hora do desespero ali para impedir que outros ajudassem a salvar eu tenho discordância em relação a isso mas enfim é uma análise um parêntese foi uma das questões mais difíceis do inquérito é uma análise que eu respeito eu tenho divergência em relação a essa não sei como é que eu agiria numa circunstância dessas se tivesse ali um incêndio com pessoas sendo retiradas mortas dentro do ambiente e se eu estivesse em 8 ou 10 bombeiros só se eu iria impedir que cidadãos voluntários pudessem ajudar a salvar vidas então de fato acho que foi uma decisão muito difícil mas enfim apesar de ter essa divergência em relação aos indiciamentos que vocês apresentaram eu acho que o trabalho que vocês desenvolveram foi um trabalho bem sustentado tecnicamente e quero parabenizá-los por isso o que não significa dizer que não possa ter equívocos que não possa ter eventuais falhas aqui ou acolá e nem tampouco significa que encerraram seus trabalhos da polícia civil continuam as investigações vocês apresentaram um núcleo central de análise dos fatos e com alguns indiciamentos na opinião de vocês fundamentais então primeiro é isso porque 55 dias 60 dias 70 dias quem sou eu quem somos nós aqui para avaliar se isso é o tempo adequado quem está com a responsabilidade de conduzir um inquérito desse eu acho que tem melhores condições eu pelo menos assim entendo de avaliar qual é o prazo melhor se vocês tivessem necessidade de mais 10 dias para trazer uma prova mais consistente certamente vocês solicitariam isso ao juiz enfim a quem de direito para ter mais esses 10 dias enfim portanto eu acho que esse não é o problema fundamental eu queria retomar um tema aqui que o deputado Marquesan levantou que me parece muito importante sim na análise que vocês desenvolveram os fatos que contribuíram decisivamente para essa tragédia está o fogo de artifício fogo de artifício a espuma deixa eu lhe ajudar no raciocínio imagine diversos círculos temos um núcleo no meio quem que está ali o cara que botou fogo isso o outro ali que ajudou a botar fogo mais um pouquinho aberto quem que está a espuma que estava ali não, não as pessoas estão falando os responsáveis pela casa se abrir um pouquinho mais quem que está ali responsáveis pela fiscalização a fiscalização que autorizou a licença claro a vários níveis de responsabilização e participação perfeito enquanto houver um nexo de causalidade claro mas eu queria chegar no caso da espuma porque eu acho que essa é uma questão importante que o deputado Marquesan levantou aqui ou seja essa espuma foi colocada pelo proprietário sem um aval de um engenheiro mas ela teve o a a a seite final de um TAC assinado pelo Ministério Público assim nós nós constatamos e as pessoas que instalaram a espuma foi o o sujeito altamente preparado para a instalação o barman da boate que instalou ela por determinação do seu superior aí o que ele fez ele fez a instalação em julho julho de 2012 o TAC já havia acontecido o o alvarado dos bombeiros venceu em agosto de 2012 os bombeiros não voltaram na boate desde o vencimento do último alvarado de prevenção de incêndio a prefeitura tinha estado lá em abril de 2012 vendo outras questões documentais então ninguém viu essa espuma lá não se conseguiu provar que algum agente público foi lá e viu a espuma instalada lá e não tomou providência isso não conseguimos apurar e veja bem nós ouvimos em torno de 850 pessoas os senhores já trabalharam em CPIs né quantos depoimentos a gente consegue colher num dia nós em 55 dias tomamos 850 860 depoimentos quer dizer o universo de informações que estavam chegando o inquérito era muito alto nós buscamos esse detalhe então é importante essa porque se não nós poderíamos chegar à conclusão de que o Ministério Público tem responsabilidade por colocar aquela espuma lá porque ela é resultado do TAC mas não ela veio depois o TAC foi assinado antes exatamente e outra coisa aquela espuma é a mais barata que existe no mercado porque a espuma com o sistema retardante com o produto retardante ou com o produto auto-extinguível ou seja que o fogo começaria e automaticamente se apagaria por conta do próprio produto constante da formação da constituição da espuma elas são muito mais caras então eles optaram pela mais barata aliás deputado Pimenta casualmente hoje alguém me procurou aqui para solicitar que fosse ouvido aqui para apresentar exatamente um produto que retardaria o efeito do fogo em 20 minutos não sei se isso tecnicamente se sustenta mas eu achei interessante porque acho que precisamos não só pensar na proibição dessa espuma mas também em verificar o que se coloca no lugar bom mas então eu ia desenvolver o meu raciocínio aqui com base na informação de que o TAC é que teria sido responsável pela colocação daquela espuma já percebi que isso não procede não se pode provar essa conexão direta porque a espuma foi colocada depois o próprio engenheiro que fez o projeto acústico da boate ele disse que não foi ele que orientou a colocação e quando foi feito o projeto acústico que seria para atender os fins do TAC não tinha espuma que o proprietário teria colocado depois a pessoa que comprou as espumas a pessoa que vendeu as espumas foram ouvidas os instaladores quer dizer um dos instaladores porque o outro morreu um dos instaladores foi ouvido admitiu que fez a colocação inclusive utilizou uma cola comum que ainda tem solvente em sua composição foi colocada ali há uma lei municipal que proíbe não só a questão da espuma como o uso dos outros inflamáveis exatamente só para colaborar com o deputado como então o TAC foi liberado se não foi cumprido a parte da licença ambiental se o senhor pergunta para o Ministério Público perfeito pelo que estou concluindo presidente sobre essa questão das investigações do Ministério Público elas estão em curso ou já foram concluídas nós estamos encaminhando uma cópia e aí a questão da dificuldade estamos fazendo 13 mil cópias desculpe 52 mil cópias nós estamos fazendo para encaminhar cópia do inquérito fisicamente para os órgãos que necessitam dele de forma física que é a Justiça Militar que é o próprio Ministério Público em relação a essa situação que é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul essas cópias recém ontem foi possível terminar esse processo de digitalização é muito documento muita fotografia se envolve toda uma questão logística para conseguir fazer isso infelizmente a gente tem dificuldade nesse aspecto perfeito só para concluir deputado Pimenta eu queria dizer ainda sobre a questão dos bombeiros eu acho que sim fica evidente que tem problemas e falhas aí agora por outro lado também isso não pode obscurecer a nossa visão da importante contribuição que o corpo de bombeiros dá nesses momentos de tragédias como essa na fala dos bombeiros lá de Santa Maria eu me lembro que um número foi trazido a baila que me parece que é muito significativo de que 150 pessoas foram retiradas pela ação dos bombeiros e dos voluntários e que foram salvas do incêndio essa é uma uma fala importante eu só não sei como eles chegaram a esse número porque nós não conseguimos chegar a esse número na verdade depois eu quero lhe mostrar um vídeo sobre essa questão do salvamento um vídeo que está público na internet foi um elemento de convicção sobre essa situação dos bombeiros e outra situação é assim neste momento do inquérito policial e também isso serve para o Ministério Público a fase é indubio pro societate então o delegado de polícia se há indícios de crime nós temos o dever de iniciar nós temos que colocar para quem vai julgar eu não tenho que julgar se eu não iniciar eu já estou balizando já estou filtrando antes então baseado em diversos depoimentos que denotam que os bombeiros além de não deixar que as pessoas além de não proibir que as pessoas entrassem emprestaram lanternas para que entrasse baseado em vídeos que nós vemos eu vou lhe mostrar um agora daqui a pouco e baseado nisso se tem indício nós temos que iniciar nós na verdade nem iniciamos nós encaminhamos para quem não é direito que é a justiça militar e lá vai ser verificada o crime é fato típico ilícito e culpável de repente tem especificidade pode ser que encontre alguma escudeixe de ilicitude talvez tenha uma inexigibilidade de conduta diversa talvez tenha uma escudeixe de culpabilidade é que não é nesse momento do inquérito policial que isso deve ser visto então eu queria lhe deixar tranquilo nesse sentido e realmente foi difícil para nós a situação dos bombeiros mas que nós achamos que tecnicamente sim havia indícios de crime e por isso nós tínhamos que não poderíamos deixar de encaminhar a quem de direito que é a justiça militar mas de novo há crimes e crimes há aqueles que são os crimes que foram digamos assim cometidos quando da autorização de um plano de prevenção contra o incêndio de forma não muito adequado eu diria assim e há aquele cometido pelo bombeiro em previdência técnica na hora do incêndio onde tem milhares de pessoas e tem gente morrendo por isso que eu lhe disse daqui a pouco tem alguma escudente que deve ser vista não na fase policial certamente vocês quando classificaram isso ponderaram essas questões mas eu eu acho até que eu escrevi um parágrafo no inquérito no relatório sobre isso vou procurar o senhor vai ver pelo menos um parágrafo tem dizendo que a situação é calamitosa perfeito mas por fim eu queria concluir a minha manifestação aqui dizendo a minha satisfação em recolher dos depoimentos de vocês aqui a isenção pela forma como vocês trabalharam isenção política e também pelo depoimento de vocês que deixam claro que de parte do governador de parte do secretário de segurança de parte do chefe de polícia não teve nenhuma tentativa de induzir de influenciar no trabalho que vocês desenvolveram isso me parece importante porque há nesse contexto todo um debate político que começa a se estabelecer que busca tentar jogar responsabilidades para o governador para o secretário de segurança para o chefe de polícia como se eles tivessem induzido vocês a desresponsabilizar quem quer que seja né portanto eu quero fazer esse registro aqui porque pelo depoimento isento de vocês fica configurado de que não houve em nenhum momento durante todo o inquérito policial qualquer tentativa de qualquer um desses agentes de buscar incidir enfim influenciar no resultado do trabalho que vocês desenvolveram como eu disse pelas circunstâncias no tempo em que fizeram eu acho que fizeram um bom trabalho e quero parabenizá-los deputado colega olha só senhor presidente queria ver se é possível se a gente tem aqui na comissão a cópia do inquérito civil número 00864 00145 de 2009 da promotoria de defesa comunitária que gerou o TAC entre o ministério público e o proprietário da boate tem eu gostaria de poder ter uma cópia para poder dar uma analisada eu acho que nós estamos já nos encadeando aqui para a conclusão da reunião eu já solicitei para a secretaria da comissão que agilize a audiência com o ministério público deputado marques deputado rusuk vamos tentar agilizar para que ela ocorra na próxima semana uma outra oportunidade na presença de outros colegas colegas inclusive que já foram prefeitos causou estranheza o fato de ter sido firmado o TAC entre o ministério público e o proprietário do estabelecimento e não entre o ministério público e a prefeitura municipal isso foi relatado por exemplo por colegas que em questões ambientais normalmente se estabelece um TAC e o ministério público estabelece para a prefeitura a obrigatoriedade de cobrança de prazos de procedimentos e assim por diante e me causa estranheza de fato que quando a gente analisa eu percebo por exemplo que o representante legal dos proprietários se dirigiam ao ministério público no TAC numa determinada oportunidade alegando que não tinham as licenças necessárias e num despacho do promotor ele desdefiro parcialmente o pedido das folhas 163 fixando um prazo de 60 dias para a apresentação da renovação da licença de operação ou seja o ministério público estabelece prazo para a apresentação da licença de operação como como se tivesse né competência legal e eu quero analisar isso junto com os colegas até que ponto o ministério público tem competência pra a revelia da prefeitura municipal ou dos bombeiros responsáveis pela prevenção firmar o TAC estabelecendo prazos condições então de fato nós podemos ter aqui uma situação que talvez não seja daquele núcleo principal mas que revele uma no mínimo digamos assim um procedimento que talvez inclusive não seja um único caso mas que extrapole a própria competência do ministério público que pode de alguma forma ter contribuído pra que esse cenário todo fosse causado então nós vamos priorizar essa vinda do ministério público pra poder esclarecer um detalhe inclusive deputado Marques se for necessário com o próprio procurador geral pra saber o porquê da negativa de analisar o procedimento nos termos em que foi requerido pelo advogado de uma das partes porque eu acho que no mínimo existem elementos que causam né dúvida a respeito do procedimento que foi adotado eu quero colocar pros senhores que nós gostaríamos de poder receber formalmente sugestões em termos de aprimoramento da legislação nós estamos discutindo várias questões no limite daquilo que a lei nos permite né na medida em que a constituição define os níveis de competência pra concessão de alvará pros municípios da fiscalização de bombeiros e prevenção pros estados né mas temos várias ideias que estão sendo discutidas aqui né um exemplo bem objetivo nós observamos que no país ao longo dos últimos anos ocorreram uma série de mudanças com relação a área de exigência de seguro para o funcionamento de determinados estabelecimentos né a gente pode observar por exemplo que os cinemas já de alguns anos pra cá passaram a ter aquele filme do início a sinalização das saídas de emergência a rota de fuga sinalizada e na nossa o nosso trabalho aqui nós chegamos à conclusão de que não houve uma lei que determinasse aquilo mas por conta dos cinemas hoje quase todos estarem dentro dos shoppings e pelos shoppings estarem subordinados além de condomínios eles acabam por conta disso e de exigência da companhia seguradora tendo que cumprir determinados procedimentos hoje por exemplo jogos de futebol quando tu compra o ingresso tá embutido ali né o seguro o seguro civil e a semana passada nós ouvimos aqui proprietários de casas de espetáculo algumas das principais do país e observamos que algumas casas de espetáculo por exemplo tem seguro outras não e eu chego a arriscar que se nós tivéssemos talvez a obrigatoriedade do seguro aquela boate talvez não tivesse funcionando porque dificilmente alguma seguradora então se nós tivéssemos a obrigatoriedade para a concessão do alvará da exigência do seguro como existe para outros estabelecimentos como é um condomínio nós criaríamos um obstáculo do próprio mercado que antes mesmo da necessidade da análise definitiva do poder público fizesse uma análise prévia das condições de funcionamento daquele estabelecimento e que pelas informações que nós temos praticamente em qualquer lugar do mundo é assim que funciona então hoje no Brasil nós não temos nenhuma lei que obrigue que exija ou que determine um procedimento básico como esse mas é muito importante para nós que vocês nos ajudem a identificar porque a gente percebe também o que uma falta de nitidez sobre a responsabilidade essa é a pergunta que o deputado Ronaldo Zucke fez afinal de quem era a responsabilidade mesmo cada lei municipal diz uma coisa cada uma tem um nível de exigência sobre alvará cada estado funciona de uma forma alguns o plano de prevenção é condição para fornecimento do alvará para outros não alguns tem alvará de localização uns tem alvará de funcionamento outros não então talvez uma padronização ela reduz muito a impunidade porque acaba nessa legislação confusa o impacto de vizinhança que Santa Maria tem que eu acho que pouquíssimos municípios tem então eu acho que se nós conseguimos avançar no sentido de ter alguns procedimentos a questão da saída da emergência o fato da NBR dizer como é que ela deva ser mas não ser obrigatória sua observância nos parece muito frágil do ponto de vista de um comando de segurança para a sociedade né e já identificamos também nos nossos estudos que no código de defesa do consumidor existem um conjunto de elementos que por si só já seriam suficientes para responsabilizar criminalmente o poder público pela falta de fiscalização e nos proprietários né na medida em que ele diz com todas as letras que deve ser observado o risco de permitir que um produto ou serviço seja oferecido ao consumidor sem todas as condições adequadas de segurança e assim por diante né então nós vamos buscar também nessa questão da defesa do consumidor algum nível de análise sobre a responsabilidade dos envolvidos nesse nesse episódio o senhor quer mostrar um vídeo delegado está no ponto aí pode apagar depois vamos concluir a nossa reunião presidente deixe a nossa reunião a nossa reunião a nossa reunião a nossa reunião Obrigado. 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 O promotor que vai estar aqui é o promotor de defesa comunitária ou é o promotor... de defesa comunitária que firmou o TAC e foi convidado para comparecer senhores, por gentileza quero mais uma vez que agradecer a presença dos senhores tenho certeza que o trabalho que foi feito é um trabalho histórico pelo significado, pela importância tenho plena convicção da isenção da equipe da serenidade do trabalho que foi feito e quero colocar essa comissão à disposição dos senhores, porque pela experiência e o conhecimento que adquiriram até mesmo por ter trabalhado a forma como trabalharam nesse inquérito, pode nos ajudar muito nós já gostaríamos hoje de estar trabalhando aqui numa minuta de sugestões de alteração da legislação, aproveito a oportunidade para esclarecer isso, só não o fizemos, porque a nossa colega deputada e o senhor de Barbari que é a subrelatora encontra-se detestado e solicitou que nós não iniciássemos a discussão dessa minuta sem que ela estivesse presente então, nós estamos aguardando o retorno da deputada para poder fazermos esse debate mas vamos procurar encontrar na legislação aquilo que precisa ser aperfeiçoado e a participação de vocês vai ser muito significativa e muito importante para nós nesse sentido deputado Ronaldo não, apenas eu queria mais uma vez senhor presidente deixar registrado e informar os colegas deputados membros dessa comissão que nós encaminhamos um documento para análise da nossa comissão com um conjunto de sugestões que devem estar chegando nos gabinetes dos parlamentares é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez onze sugestões que vão desde a questão do seguro até outras questões com o intuito de contribuir para o trabalho já está com a consultoria? já foi formalizado e protocolado junto à comissão eu solicitei os nossos consultores que procurem aproveitar ao máximo todas as colaborações e sugestões dos colegas dentro de uma uma linha de raciocínio de um projeto que possa responder a essas questões que nós temos debatido certamente nós vamos ter a oportunidade de apresentar e justificar e sustentar várias reuniões de trabalho vai ser somente uma minuta inicial para que nós possamos elaborar ela é subrelatora vai encaminhar nós vamos fazer a discussão e posteriormente eu vou apresentar a proposta do documento final eu queria mais uma vez parabenizar o nosso coordenador dessa comissão e parabenizar pelo trabalho feito pelos cinco delegados e os dois aqui que representam os cinco delegados eu acompanhei todos os noticiários toda vez que eram dados depoimentos e fiquei muito feliz de poder escutar o relato hoje aqui parabéns senhor a palavra está disposta para as considerações finais em primeiro lugar eu gostaria de dizer que foi importante a nossa vinda aqui no sentido de que o maior objetivo e como eu disse nas primeiras palavras que eu mencionei aqui hoje é trazer alguma contribuição no sentido de alteração legislativa não só no que tange a questão de prevenção de incêndio enfim mas até na questão processual para que se situações parecidas com essa acontecerem a polícia possa dispor de mais tempo de mais mecanismos para facilitar o processo investigatório a título exemplificativo apenas nós solicitamos todos os prontuários médicos de todas as pessoas que foram atendidas nos hospitais do estado do Rio Grande do Sul e todos os hospitais de Porto Alegre simplesmente disseram que não iam atender porque estava dentro do sigilo médico fornecer um prontuário de atendimento de uma pessoa que foi vítima de um crime e não atenderam então há algumas questões que nós se nos for permitido sugerir algumas mudanças aperfeiçoar a questão legislativa o nosso Código de Processo Penal é um código em um aspecto defasado processualmente falando tem 70 anos já praticamente de vigência essa questão delegado da agilidade das informações sobre quebra de sigilo telefônico também seria e outras oportunidades tem surgido aqui da dificuldade do trabalho policial pela morosidade pelas dificuldades que são criadas muitas vezes pelas companhias telefônicas em cumprir em tempo não atendem para outras investigações inclusive outra coisa elas alegam inclusive sigilo no que tange a dados cadastrais eu tenho o número de telefone eu quero saber quem pertence a esse telefone eles entendem que não devem dar porque isso seria sigilo é uma questão que obviamente poderia ser objeto de uma legislação no sentido de específica para pontuar é uma questão que é absurda isso né é um absurdo o sigilo é o conteúdo das ligações de mensagens de troca de comunicações não de dados para saber de quem pertence o telefone porque os telefones fixos fixos das casas todos nós sabemos a quem pertence existem informações disponíveis a todas as pessoas porque é diferente com os telefones celulares e as companhias se apegam nessas questões isso aí até auxiliaria muito nas investigações de telefones dentro dos presídios que é um grande problema hoje que o estado vem enfrentando a polícia vem enfrentando então o objetivo de vir aqui é justamente trazer algumas experiências vivenciadas que foram dolorosas para nós no curso dessa investigação ela foi difícil de se fazer é muito fácil agora depois de todo esse trabalho realizado criticar é o mais fácil que tem apareceram muitos críticos nesse momento já dizendo olha poderia ter sido feito isso mais aquilo enfim dando opiniões o difícil foi produzir essa prova sete dias por semana durante cinco exatamente então esse foi o trabalho complexo a questão das perícias de conversar com as perícias trocar informações e as perícias ficarem prontas nesse breve espaço de tempo que também foi muito difícil então nós precisamos dar uma modificada nessa questão para que se casos parecidos iguais não podem acontecer se casos parecidos ou às vezes graves que necessitam de uma investigação complexa possam ter por parte do estado uma prisão preventiva mais dilatada com um prazo de inquérito maior que seria importante a agilidade de algumas medidas cautelares às vezes até na atenção do judiciário e do ministério público em relação aos pedidos da polícia enfim um disciplinamento que acho que seria extremamente importante para agilizar o trabalho contribuiria conosco com a sociedade e com os resultados que nós buscamos esse é o nosso objetivo o compromisso que nós assumimos em Santa Maria é a apuração das 241 mortes se efeitos políticos decorrerem disso azar das pessoas que estão envolvidas sinto muito vão responder na justiça não nos cabe julgar apenas apontar e apontamos apontaria tudo novamente mesmo sabendo da ideia do ministério público hoje não tenho a menor dúvida disso porque tenho convicção do que nós fizemos convicção é nossa e de todo o grupo que trabalhou conosco meu muito obrigado pessoal eu vou dizer vou ser breve para que vocês guardem isso que eu vou dizer vai ser a maior frustração da minha vida como policial e vida pessoal se apenas os quatro forem responsabilizados tá então vocês contem comigo todos independente cor partidária para brigar por isso nós não podemos deixar a responsabilização só nos quatro a polícia civil trabalhou incessantemente para isso nós ficamos dias e dias sem dormir nós realmente trabalhamos com muito afinco para dar uma resposta para aquelas 241 famílias e nós queremos ver essa resposta vocês podem contar com a gente tá bom? Muito obrigado semana que vem a princípio então nós faremos terça-feira a audiência com o promotor e quarta-feira vamos discutir a parte do seguro e até semana que vem eu quero estar em condições já de fornecer para vocês a minuta preliminar para a gente poder discutir o projeto a sessão está encerrada agradeço mais ou menos a presença dos delegados a sessão está encerrada a sessão está encerrada a sessão está encerrada